E a aula de hoje eu trouxe algum conceito para que a gente não saia do zero, né, para quem não assistiu, mas a aula é diferente. Hoje a gente vai falar sobre a prática mesmo, sobre a mão na massa. Eu vou trazer exemplos para vocês de suplementação e vou explicar também como que você faria se você que está me ouvindo não atende exatamente gestante. Se você atende criança, se você atende pediatria, eu vou te ensinar também a fazer esse tipo de pesquisa para que você saiba ter algumas possibilidades de tratamento, algumas receitinhas assim na manga para que você possa fazer essa suplementação ambulatorial, se necessário for, tá? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Só me apresentando, eu trabalho com saúde intestinal há mais de 10 anos. Antigamente, né, no tempo da Tieta Teca, quando eu me formei, não tinha esse termo microbiota intestinal, né? A gente trabalhava, falava-se flora intestinal, né? Tinha algumas outras nomenclaturas. Hoje em dia a gente já entende a microbiota intestinal como um organismo, como um órgão adjacente ao corpo humano e ela por si só vai ter uma funcionalidade própria. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje e entender como que a gente poderia estar manejando essa suplementação, modulando esse intestino do paciente para que ele tenha processos de saúde em detrimento aí às questões que podem surgir de doença ao longo da gestação, tá bom, turma? Então, basicamente, a gente vai dar uma olhada, um overview sobre toda essa questão de suplementação e microbiota e depois a gente vai entrar especificamente em como fazer. E aí é mais para o finalzinho da aula. Tem uma parte aqui que eu vou fazer umas perguntas para você e gostaria que vocês contribuíssem respondendo aí no chat. Quem tiver com o microfone, se tiver dúvida, vocês podem me interromper ao longo da apresentação, não tem problema, não precisa guardar dúvida para o final. E se você preferir guardar dúvida para o final, assim que a gente terminar o NutriPapo, tem ali um momento para a gente conversar. Mas se for aquela dúvida que você quer saber ali no momento, que você não entendeu muito bem, você pode levantar a mão ou abrir o microfone e aí eu dou a palavra a quem tiver essa necessidade de perguntar. Tá bom, turma? Vamos, então, começando? A primeira coisa que a gente precisa retomar é entender de onde surgiu o interesse pelas bactérias intestinais. Porque não foi do nada que alguém acordou e falou, vamos estudar a microbiota do intestino. Então, tudo surgiu, tudo começou com o raspado da superfície dos dentes do pai do microscópio. Então, Antony vem alguma coisa, que é o nomezinho dele ali, lá em 1700 ele estava pesquisando, o microscópio ele já existia dessa forma bem rudimentar, que é esse da foto aí mesmo, e esse Antony, ele estava analisando, ele estava lá na vida dele, no dia a dia dele, e ele viu que tinha ali uma superfície dos dentes, o que a gente chamaria de tártaro hoje em dia. Ele falou, será que tem bichinhos aqui? O que será que é isso daqui? Ele fez um raspado da superfície dos seus dentes e analisou no microscópio o que era daquela época, com toda sua limitação. Quando ele olhou no microscópio, ele percebeu que tinham inúmeros seres vivos, com as mais variadas formas, dentro daquela placa bacteriana, daquela placa que estava no dente dele. E aí sim, ele começou a contribuir muito para a biologia celular, porque conforme ele descobriu que existiam seres vivos minúsculos vivendo no nosso organismo, ele começou a tentar melhorar o microscópio para que isso pudesse ser visualizado e entendido de uma melhor forma. Que bactérias são essas? O que eles estão fazendo aqui? Primeiro, o que são essas coisas? Aí foi determinado que eram bactérias e assim por diante. Então, ele é considerado o pai do microscópio e o pai da biologia celular, porque foi ele, lá em 1700, que começou a entender e estudar esse universo, que a gente hoje conhece como microbiota. Nesse caso, ele estava estudando a microbiota oral da boca, mas depois, com os avanços da tecnologia, com os avanços da biologia celular, ele desenvolvendo microscópios mais atuais e mais potentes, ele começou a estudar também outras fontes bacterianas no nosso organismo. E aí, a partir disso, veio a nossa necessidade de entender como funciona o organismo humano. Quando começamos a entender o genoma humano, lembra que teve aí o projeto Genoma, recente, que alguns pesquisadores estavam recebendo financiamento para identificar como que era o genoma do ser humano, como que era essa composição de DNA que nós possuímos. Quando esses cientistas começaram a estudar o genoma humano, eles começaram a perceber que 90% do nosso corpo eram micróbios e apenas 10% humanos. Então, esse DNA, essa célula que fazia parte ali na nossa estrutura, era muito mais proveniente de micróbios do que células humanos. Então, aí, nesse momento, começou a se perguntar, será que essas bactérias que estão no nosso corpo, nessa quantidade tão grande, será que elas estão aqui só para ajudar na digestão? Será que elas estão aqui somente no intestino? É uma coisa errada, essa conta não está fechando. E aí, começaram a estudar, de forma mais específica, essa bactéria que convive com a gente no dia a dia, não só no intestino, como em outras regiões do nosso corpo também. E chegamos, então, à conclusão que você, a maior parte do seu corpo não é humana. Nós somos 90% micróbios e apenas 10% humanos. Um quilo de micróbios convivem com você diariamente. Nós temos mais células microbianas do que nossas próprias células. Então, quando você estiver ali com aqueles 3 quilinhos a mais, não são 3, são só 2, né? Um são micróbios. Eu estou brincando, mas é verdade. E aí, gente, quando começou a surgir esse assunto de que, sim, essa microbiota tem um impacto muito grande na nossa saúde, começou a se estudar esse novo campo da microbiologia, que seria olhar para a microbiota intestinal, olhar para essa bactéria que convive com a gente e pensar, não é possível que esse monte de bactéria esteja ali só para fazer uma vitamina, para digerir uma fibra, elas têm alguma outra função. E aí, começou-se a entender que a microbiota poderia contribuir com o processo de saúde e doença. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa básica nessa base de dados chamada PubMed. Ela é uma base de dados que tem bastante artigo internacional, não sei se vocês conhecem. Ela é similar, por exemplo, ao Cielo, ao Google Acadêmico, ela é similar ao Lilacs, porém, o PubMed é uma base de dados que apresenta artigos mais internacionais. Também existem artigos nacionais aqui do Brasil dentro do PubMed, tá? Só que quando um pesquisador no Brasil desenvolve um tema de ponta, que é a microbiota, principalmente a intestinal, quando ele quer publicar, ele quer publicar numa revista de alto impacto. Geralmente, essas revistas pedem a língua inglesa. E aí, esse pesquisador que é brasileiro, que fez um trabalho maravilhoso, ele traduz o trabalho para o inglês e ele publica numa revista anexada a essa base PubMed. Então, é muito fácil você encontrar artigos sobre microbiota nessa base de dados. Já nas nacionais, né? Ou no Google Acadêmico, ou na Cielo, é um pouco mais difícil você encontrar esses artigos com todas as especificidades que vocês querem. Por isso que eu sempre oriento vocês a pesquisarem no PubMed, porém, vocês podem também pesquisar no Cielo, no próprio Google, digitando em português a busca que vocês querem. O importante é que vocês encontrem a informação científica dentro de um artigo científico. Não dá para confiar em blog, não dá para confiar em Instagram, não dá para confiar em sites de pessoas que a gente não conhece. Então, é importante que a informação que você leve para o seu paciente de suplementação seja baseada em ciência. seja baseada em evidência científica. Então, é importante que você venha nessa base de dados aqui, como esse exemplo, ou em qualquer outra que você prefira, tá? Então, vamos lá. Eu entrei nessa base. Isso é muito fácil de achar. Basta você digitar pubmed.gov, você joga no Google, vai aparecer o primeiro link, é só você clicar. E eu digitei microbiota nessa aba de pesquisa. Apareceram 86 mil resultados. Então, olha a quantidade de evidência que a gente tem sobre o microbiota. Se a gente prestar atenção nessa barrinha do tempo, olha só que interessante. Essas evidências, essas 90 mil evidências de artigos científicos, elas vêm recentemente. Então, se você olhar bem esse gráfico, vai ser mais ou menos ali nos anos 2000, nos anos 2010 pra cá, que a gente tem esse boom de evidência científica sobre o microbiota. Dali pra trás, era muito pouco estudado a questão da microbiota. E se você reparar nessa maior linha, a maior linha é do ano passado, e a segunda maior linha, que tá à direita, ela é a desse ano. Com certeza, até o final do ano, nós vamos ultrapassar a linha do ano passado. Essa linha desse ano, ela tá um pouco prejudicada, porque alguns artigos, algumas pesquisas que estavam em andamento sobre a microbiota intestinal, foram influenciadas na coleta de dados pela pandemia. Imagina, várias pesquisas pararam, várias pesquisas vão ser suspensas. Então, realmente, esse ano, tem mais artigos saindo sobre COVID, até porque é muito importante que seja estudado, pra que a gente entenda melhor essa patologia. E tem mais estudos vindo sobre microbiota e a COVID. Então, também, é uma relação nova que tá sendo estudada. Isso é só pra vocês verem que tem muita evidência. Então, se você atende criança, tem evidência. Se você atende gestante, tem evidência. Se você atende adulto, também tem. Se você atende somente obesidade, tem também. Se você só atende diabetes gestacional, também tem. Então, vai ter evidência pra todo o público-alvo que você queira estudar, tá? Então, basta saber pesquisar. E eu vou ensinar vocês ao longo da aula. Vamos lá. Então, essa microbiota foi determinada, esse nome apareceu recentemente pra gente. É uma comunidade de minúsculos seres que são bactérias, mas também pode conter vírus, fungos, arqueias, outros micro-organismos. E essa comunidade que vive no nosso corpo é denominada microbiota, hoje em dia. Antigamente, ela é chamada de flora, microflora, pode ser chamada de microbioma também, e tem vários outros nomes. Quando começou-se a entender que esses micro-organismos convivem conosco e têm funções específicas, começamos a pesquisar como que, como é que a gente vai saber exatamente a composição da bactéria que está dentro do meu paciente se eu não quero abrir o meu paciente pra saber, né? Vou fazer a cirurgia nele só pra ver como é que está a microbiota. Aí começou-se a estudar o material fecal. e teve-se o conhecimento de que esse cocôzinho que o paciente faz, adulto, criança, idoso, o cocôzinho tem 60% de material similar às células microbianas. Então, eu consigo estimar via fezes como que está a microbiota intestinal. E aí surgiu um outro campo, uma nova visão e uma nova possibilidade terapêutica pra nós, nutricionistas. Se eu entendo que, via fezes, eu consigo perceber a composição da microbiota intestinal, será que eu consigo melhorar essa microbiota com alimentação, com suplementação? Será que eu consigo fazer com que o meu paciente tenha menos crises de diarreia, menos crises de dor abdominal, menos inflamação desse intestino? Olha o mundo de possibilidades se abrindo pra gente. E aí, vamos então relembrar o que é a microbiota intestinal, rever esse conceito. Então, o conceito é de uma comunidade de micróbios sem trilhões de micro-organismos habitando o nosso corpo. e o local onde mais tem bactérias é no colo, no intestino grosso. Se a gente parar pra pensar, existe bactéria na pele, na boca, no nariz, no pulmão, no intestino, em todos os nossos órgãos. Esses micro-organismos convivem conosco. Se olharmos apenas para o colo, intestino grosso, nós vamos ver que ele é onde há uma maior concentração dessas bactérias. Elas não são bestas, né? Elas estão ali pra quê? A comida vai chegar ali, digerida, bonitinha, ela só vai pegar o que ela quer pra ela, vai fermentar, vai produzir uma vitamina pra você. Então, ela tá ali só esperando pra se alimentar. Essa é a ideia. Por isso, lá no colo, tem bastante bactérias, tá? O intestino grosso é, então, o habitat microbiano mais densamente povoado na Terra. Então, se vocês pararem pra pensar, ah, Carol, eu acho que no lixo, lixão mesmo, o lugar onde se deposita restos alimentares, enfim, acho que lá é o lugar onde mais tem bactéria, né? Não, é no seu intestino. Sério? Tem mais bactéria no meu intestino do que no lixão? Sim. E no pão mofado? Tem mais bactéria no pão mofado do que no meu intestino? Não, o seu intestino tem mais. O seu intestino é o local onde mais tem bactéria numa quantidade, num local só, né? Densamente povoado. E por isso, estudando isso, entendendo isso, os cientistas começaram a pensar, se tem tanta bactéria assim no intestino, será que elas estão ali só pra se alimentar? Não faz muito sentido. Pra que tanto, então, se é só pra consumir os alimentos? E aí começou-se a estudar como que essa microbiota se desenvolve ao longo da vida pra entender melhor essa relação. E aí a gente começa a perceber que a microbiota intestinal ela não é composta apenas de bactérias. Ela também tem fungos, arqueias, vírus, são vários micro-organismos convivendo ao mesmo tempo. Com certeza, a maior parte desses micro-organismos é composto por bactérias, tá? Mas sim, também tem outras unidades vivas convivendo com essas bactérias no intestino. E a gente olhando pra essa figura, essa linha do tempo de um ser humano, lá na gestação, entra o útero, dentro da placenta, dentro da placenta não, dentro do útero, juntinho da placenta, esse feto, esse bebezinho em formação, parece, pode ser que, comece ali, neste ambiente, o desenvolvimento da microbiota intestinal. Vocês vão ver lá na nossa aula, na gravação, que ainda é uma dúvida se a microbiota realmente começa a colonização intestinal no momento intraútero ou se ela começa efetivamente ao nascimento, no momento do parto. Ainda é uma dúvida, não temos evidências suficientes pra afirmar que começa na gestação. Então, por isso, eu botei ali a gestação e o nascimento bem pertinho com uma microbiota inicial pequena, porque é assim que a gente começa a nossa vida, a gente tem uma colonização pequena desse intestino com algumas bactérias específicas e conforme a gente vai crescendo, essas bactérias vão ganhando corpo, essa microbiota vai se diversificando, vai crescendo e vai ganhando novos componentes. Ao nascimento, o próprio tipo de parto já vai influenciar na microbiota do intestino dessa criança. Então, quando um baby nasce via vaginal, ele vai ter uma bactéria intestinal mais parecida com a bactéria intestinal da mãe e com a bactéria da região da vagina. Ao passar por ali, passar pelo canal vaginal, o baby recebe as bactérias e começa o desenvolvimento de sua microbiota intestinal. E aí, ele tem um perfil microbiano mais saudável quando o nascimento é vaginal e a termo. Quando esse bebê tem o nascimento do tipo cesáreo, ele vai ter um perfil bacteriano intestinal mais inflamatório porque ele vai sair pela barriga da mãe e ao sair pela barriga da mãe, esse bebê recebe uma microbiota mais similar à pele da mãe e ao ambiente hospitalar. E aí, tem um perfil mais inflamatório. Ah, então, Carol, se eu nasci cesárea, eu nasci cesárea, então acabou. Vou ter diabetes, vou ter hipertensão, vou ter um monte de doença, meu Deus, estou condenada para o resto da minha vida. Não é assim que funciona, tá, amiguinho? O que acontece? O nascimento, ele pode sim favorecer uma microbiota mais inflamatória, o tipo de parto. Porém, outros fatores vão modulando essa microbiota ao longo da vida. E eu tenho alguns fatores que podem fazer uma proteção a esse bebê, ainda que ele tenha nascido cesáreo. Então, lá na aula, a gente conversou um pouco sobre isso. Quando o bebê nasce cesáreo, mas ele é amamentado ao seio, de preferência, através de um aleitamento materno exclusivo, essa microbiota que era mais inflamatória ganha um perfil menos inflamatório. O aleitamento consegue modular a microbiota dessa criança. Olha que interessante. Carol, e se a mãe não fizer um aleitamento materno exclusivo? Se ela fizer um predominante? na maior parte das vezes o bebê mama ao seio, mas eventualmente usa a fórmula. Também melhora o perfil da microbiota? A Sarah perguntou aqui alguma coisinha, deixa eu só abrir para eu olhar. Então, já que o ambiente influencia os pacientes após o nascimento, internações de longo período também influenciaria nesses casos? Com certeza, Sarah. Uma internação de longo prazo vai trazer muitos prejuízos para essa criança, principalmente se ao longo da internação, por algum motivo, por exemplo, o bebê pré-termo, essa criança não puder receber leite materno. Se ela não puder, se ela receber fórmula, realmente a microbiota dela vai ser mais inflamatória. Essa criança tem mais risco de ter asma, inflamação do trato respiratório superior, pneumonia, no geral. ele acaba desenvolvendo um risco maior. Veja bem que eu estou dizendo que a criança vai ter. Ela tem um risco maior. Tudo vai depender do ambiente, da alimentação, do resto das coisas que se vencim. Mas o risco maior existe de diabetes, de obesidade, de doenças cardiovasculares na vida adulta. Então, sim, esse risco existe. Não é obrigatoriamente uma realidade, mas é um risco maior. aí a Sarah complementou aqui. Alergias a fórmulas alimentares fornecidas também. Também, Sarah, tem vários estudos mostrando que uma microbiota mais inflamatória gera má digestibilidade a alguns componentes alimentares. Fórmulas infantis, algumas gorduras, quando a criança cresce um pouquinho mais. Então, tudo isso vai ser fator determinante interagindo com a microbiota intestinal. depois que essa criança nasce, ela é aleitada e aí ela cresce um pouquinho. Tem outras questões que podem influenciar a microbiota. Vamos lá. Se essa criança tem um irmão gêmeo, essa microbiota é diferente. Se essa criança tem irmãos, não necessariamente gêmeos, essa microbiota da família vai ser um pouco mais diferente. Se a criança tem pet, cachorro, gato, papagaio, periquito, vai ser uma microbiota um pouco mais diferente. Se a criança corre na rua descalça, tem uma microbiota diferente. Se ela fica trancada dentro de casa e não tem contato com outras crianças, tem uma microbiota diferente. Na primeira infância, a introdução alimentar precoce prejudica a microbiota intestinal. Essa criança, quando começa a IA precoce, desmame precoce, uma IA precoce, ela acaba tendo um perfil inflamatório da microbiota. uma microbiota mais envelhecida, porque ela está recebendo alimentos antes do momento necessário, antes da maturação intestinal. Então, também tem a interferência da IA. E aí, na infância, essa criança, ela está interagindo com outras crianças na escola, ela leva o seu lanche de casa, ela come frutas, verduras e legumes. Gente, respirou errado, mudou a microbiota intestinal. É isso. Deu uma respirada um pouquinho mais funda, a microbiota intestinal mudou. Então, nesse momento em que há um crescimento e um desenvolvimento da microbiota, ele vai do momento intraútero ou do nascimento, que a gente não tem certeza, até a adolescência. e a adolescência é o ponto chave, o ponto chave de modulação da microbiota intestinal. Dali para frente, claro que num adulto, você sim consegue modular a microbiota, porém, o adulto ele vai ter uma memória microbiana. Então, vamos supor que você nasceu cesáreo, teve uma IA precoce, não foi aleitado, não recebeu aleitamento materno, usou fórmulas, você já sabe que você tem uma tendência a diabetes, a hipertensão, sua família tem questões genéticas envolvidas, e aí você vem com esse perfil e é uma pessoa sedentária, que faz pouca atividade física, que se alimenta com muitos alimentos industrializados, tudo errado. Só que aí um belo dia, você se descobre pré-diabético, e aí o médico conversa com você, então é nutricionista, a nutricionista fala, olha, vamos ter que mudar os hábitos alimentares, senão você vai virar diabético e pouco tempo, e aí você fala, eita, tá na hora de mudar, sair da fase da pré-contemplação, resolvi agir, e aí você começa a mudar sua alimentação, seus hábitos de vida, tudo isso. Com certeza, você vai ter uma microbiota intestinal menos inflamatória a partir do momento que você faz uma mudança de estilo de vida. Só que a sua memória, ela existe, o seu intestino tem uma memória microbiana, então você tá lá se alimentando frutas, verduras e legumes, fazendo atividade física, tudo isso, diminuir o processo inflamatório, diminuir o risco que você tem de várias questões, mas se um belo dia você fala, ai, chega, acho que agora eu vou ficar em casa, ai, tô com preguiça de ir pra academia, ai, tô com preguiça de fazer comida, vou pedir aqui um aplicativo de comida, começa a voltar ao padrão anterior, assim, a sua microbiota volta pro padrão anterior, então nós temos uma memória microbiana, e essa memória é o que vai ter que ser trabalhado no consultório, pra essa gestante, pra essa criança, pra esse adolescente, pra esse adulto, porque lá no consultório, a criança, a gestante, o adolescente, eu consigo trazer uma memória melhor pro futuro, então se eu modulo a microbiota, e a gente vai entender como na aula de hoje, faça essa modulação pra deixar menos inflamatória, lá no futuro, a memória vai ser menos inflamatória, olha que bacana, então aquele paciente lá no futuro, tem uma facilidade de perder peso, vai ter um, tem a família inteira com questões genéticas de diabetes, mas ele não é diabético, ele não tem uma resistência à insulina, então é importante o perfil da microbiota, a gente precisa entender que é um caminho, dá pra fazer sim quando o paciente já traz um perfil mais inflamatório, mas o ideal é que a gente como nutricionista nessa área de materno infantil module pra que não fique pró-inflamatório, pra que fique menos inflamatório, e aí lá na frente seu paciente vai ganhar muitos benefícios com isso, beleza? Então hoje a gente vai aprender a fazer essa modulação, focando obviamente aqui hoje na aula na gestação, Beleza, e aí vamos às funções dessa microbiota. Como eu comentei com vocês, os estudantes, os pesquisadores, eles ficavam muito curiosos de saber o que essa microbiota faria, já que tem tanto doactério assim, será que elas só estão ali pra digerir fibra? Não faz muito sentido. E começou a ser estudado, e vimos que a microbiota e você, o hospedeiro dela, vocês têm uma relação de simbiose. A microbiota te dá um negocinho e você dá um negocinho pra ela. É uma troca, é um mutualismo. Vocês estão ali trabalhando em conjunto, você ama a sua microbiota, a sua microbiota ama você, tá todo mundo feliz. O que essa microbiota faz? Ela tem uma função imunológica, imagina, chegou uma bactéria potencialmente do mal lá no intestino, potencialmente maléfica, chegou lá, aí as bactérias do bem olham e falam, e olha, essa daí aqui não, aqui não, e aí fazem uma proteção pra você, pra que você não tenha uma diarreia, pra que você não tenha uma infecção intestinal. Então as bactérias que estão lá garantem uma imunologia, um sistema imune funcional pra você. Elas conseguem ter essa função de regular patógenos que chegam, matar esses patógenos e não deixar que eles colonizem. Elas também têm essa função de barreira, elas formam uma barreira de bactérias boas que quando chega um patógeno, quando chega algum alimento irritante de mucosa, elas protegem o seu intestino. Também garantem homeostase, digerem fibra, produzem ácidos graxos de cadeia curta, botirato, propionato, que garante saúde intestinal. Então olha que legal, a bactéria tá morando ali, aí chega uma fibra, ela come essa fibra e ela produz pra você o substrato que ajuda na saúde do intestino. Então é uma reação mútua, né? Ela tá te dando um negocinho, você tá dando um negocinho pra ela. E também, com certeza, a maior função, a mais conhecida, é que essas bactérias ajudam na digestão ao longo do trato gastrointestinal, principalmente de fibras. Tá bom, gente? E aí você pode se perguntar, beleza, Carol, entendi. A bactéria tá ali, ela faz tudo isso pra mim, mas o que eu tô dando pra ela? Tipo, eu não tô fazendo nada por ela, ela tá ali por quê? Você falou que é uma troca, mas eu não tô sabendo o que eu tô dando. Gente, você tá dando a melhor coisa do universo pra ela, que é uma casa. Você, no caso. Tá? Então, dentro do seu intestino, você tá fornecendo um ambiente seguro pra ela, um ambiente que ela pode colonizar e ficar ali feliz. E outra, já foi um restaurante japonês que tem aquela esteirinha que vai passando as comidinhas, você vai pegando a comidinha que você quer? Esse é o mundo da sua bactéria. Você come, ela fica só esperando. Ei, será que tomara que ela coma fibra hoje? Aí vem a fibra, opa! Ela pega e se alimenta. E olha aqui, hoje ela comeu milho, o milho chegou aqui inteirinho. Quero, ela pega e come a celulose que tá ali envolvendo o milho. Então, assim, essa bactéria, ela tem tudo. Ela te ama? É isso, é um amor verdadeiro. Ela te fornece coisas, você fornece coisas pra ela, vocês estão ali em sincronia. Essa é a simbiose que a gente tem com a nossa bactéria intestinal. Beleza, turma? Então, vamos lá. Como que essa microbiota intestinal é composta? Novamente, ainda é uma revisão do que a gente viu um pouquinho na nossa aula. Então, a composição dessa bactéria intestinal, o que que tem nesse intestino que faz essa microbiota? São mais de 160 espécies de filos. Uns exemplos eu trouxe pra vocês como firmicute, bacteroidete, afetina bactéria, protobactéria, fusobactéria, verrou comicróbia. Carol, pelo amor do senhor Jesus Cristo, eu preciso decorar isso daí tudo? Não, não precisa. Isso aqui eu tô dizendo pra você que tem no intestino. Mas 90% da microbiota intestinal é formada por dois principais filos. Aí sim, esses você precisa saber, tá? Firmicutes e bacteroidetes. Então, 90% da microbiota intestinal é responsável, é representada por esses dois filos, firmicutes e bacteroidetes. Beleza? Esse sim tem que decorar. Firmicutes e bacteroidetes. Carol, nunca ouvi falar na minha vida. Carol, viu sim. Você que não tá ligando o nome à pessoa. Firmicutes, por exemplo, é o lactobacillus. Ah, não é lactobacillus. Lactobacillus, eu já ouvi falar. Exatamente. Não tem aquele iogurte vermelhinho? Quer dizer, o iogurte é branquinho, mas ele tem a tampinha vermelha que ele é feito com lactobacillus, casei e xerota. Começa com a letra Y. Coloca nos comentários pra todo mundo saber qual que é. Escreve aí pra mim. Esse iogurte, ele é feito com lactobacillus, casei e xerota. Então, dentro dele, você tem fontes bacterianas de firmicutes. É isso. Firmicutes, gente, eu gosto de explicar assim pra vocês entenderem. Sabe a matriarca da família? Aquela vovó bem velhinha que no domingo reúne todo mundo na família dela. É o filho, 772 netos, o bisneto, o tio, o tataraneto, o primo emprestado. Todo mundo ali. O firmicute é a matriarca. Essa mulher que engloba ali todo mundo. É um guarda-chuva de bactérias. Tem várias especificidades do firmicute. A mesma coisa acontece pros bacteroidetes, mas eles são um pouco menos conhecidos. Bacteroides e prevotelas são exemplos. Pra ficar mais claro pra vocês, eu trouxe essa figura que também está no material de vocês, lá na apostila, onde eu mostro, por exemplo, aqui, olha, matriarca aqui, matriarca, né? Aí vem o quê? Tio, pai, mãe, avô, filho, neto, bisneto, todo mundo depois da matriarca. Então, ela é como se fosse um guarda-chuva. O firmicute é o filo. Aí eu tenho classes, ordem, família, gênero e espécie. Tá, Carol, beleza. Então, dá um exemplo. Vamos lá? Olha aqui, lactobacilo reutere. Esse você conhece, né? Lactobacilo casei, lactobacilo reutere, tem vários tipos de lactobacilos. Aí temos aqui, ó, o lactobacilo reutere. Ele é uma espécie. Ele é do gênero lactobacilos, da família lactobacilae, da ordem lactobacilale, da classe bacile e do filo firmicute. Então, ele está dentro do firmicute. Quando eu coloco mais lactobacilo para o meu paciente tomar numa suplementação, eu estou tentando aumentar o firmicute no intestino dele. Beleza? E aí eu tenho diversos tipos de espécies dentro do lactobacilo e outros que também fazem parte desses firmicutes, como, por exemplo, fecarium bactérium, colostridium, dentre outros. Também trouxe o exemplo da família dos bacteroides, dos bacteroidetes para vocês verem. Então, vou dar um exemplo mais simples, bacteroides fragiles. ele do gênero bacteroide, da família bacteroidaceae, da ordem bacteroidale, da classe bacteroide e do filo bacteroidete. Então, também posso suplementar essa cepa específica, os bacteroides fragiles, para aumentar a bacteroidete no meu paciente, no intestino do meu paciente. E aí, a gente começa a entender melhor como que funciona essa relação. Então, se o paciente é utrófico, saudável, que tem um bom percentual de massa magra e massa gorda, que tem uma boa alimentação, tem um intestino saudável e lá no intestino ele tem um perfil de microbiota. Certo? Certo. Quando o nosso paciente tem alguma comorbidade, tem um excesso de peso, tem um excesso de massa gorda, tem uma má alimentação, olha para o intestino, coitado. Está até com curativo ali, porque ele não está muito bem. E aí, essa bactéria do intestino fica como? Não sabemos. O perfil é mais inflamatório, mas será que gera problemas para o paciente? Depende, depende do paciente, depende das doenças que ele tem, depende da alimentação dele, depende da vida que ele leva. Tá? E aí, a gente entra nesse conceito de que, quando o seu paciente tem uma bactéria intestinal saudável e ela vira uma bactéria intestinal inflamatória, esse conceito de mudança desse perfil bacteriano intestinal se chama disbiose intestinal. É uma alteração na composição da microbiota intestinal que pode ou não levar a complicações clínicas. Gente, tem gente que tem o intestino super alterado e não sente nada. por exemplo, você conhece alguma pessoa que fala assim, não, olha, se eu comer isso daí eu passo mal. Então, eu tenho diarreia, eu não posso. Aí você fala, tá, mas você já investigou porque a pessoa, não, normal, é sempre assim. Se eu como isso daí eu passo mal, é só eu não comer. Aí eu como de vez em quando. Disbiose intestinal. A pessoa precisa investigar o que que é, o que que está acontecendo, qual é a doença de base que ela tem. Será que ela tem alguma doença de base? Será que ela só tem uma disbiose? Como é que eu trato? Suplementando? Fazendo uma boa alimentação? Então, precisa dar uma investigada. Essa pessoa que tem uma alteração na microbiota intestinal pode ser essa pessoa que não tem nenhum problema de saúde, consegue viver a vida numa boa, como pode ser uma pessoa que chega no seu consultório, uma gestante, reclamando de muitos gases, reclamando de constipação intestinal. Lembra que no final da gestação é normal a constipação pelo peso do bebê em cima do intestino. Então, tem que saber diferenciar isso. Mais uma constipação crônica que já tinha antes da gestação e piorou na gestação, isso é disbiose. A paciente que chega falando para você que piorou da doença inflamatória intestinal ou piorou da síndrome do intestino irritável, isso é disbiose. Então, você tem que ter esse olhar de identificar quando a paciente está em disbiose. Na aula do EAD, eu ensinei a vocês um método, uma ferramenta, um questionário de triagem que a gente pode aplicar. É super prático, rápido e custa zero reais para você aplicar com a sua paciente e você identificar se ela tem chances de ter disbiose sim ou não. Então, depois, dêem uma olhada com calma lá. Não vou repetir as informações aqui, eu quero falar de suplementação. E aí, a gente entra nesse processo. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A alteração na microbiota intestinal ou a doença? A Thaís perguntou qual a disciplina que entra nesta aula. Microbiota intestinal na gestação. Essa é a disciplina lá no EAD. Carol, isso que eu te falei, aqui a gente tem alunos da pós inteira, nem todo mundo foi seu aluno no EAD, entendeu? Entendi. Eu tentei te falar, acho que você não entendeu no início. Não, algumas pessoas ainda vão ter aula comigo, então, né? Sim, sim, sim. Então, tá. Então, eventualmente, vocês vão ter esse conteúdo comigo, tá, gente? A gente vai ver esses questionários todos. Carol, depois se... Não sei se no final você vai deixar teu e-mail, se alguém tiver interesse em algum desses materiais, eu acho que seria bom, né? Quem quiser, enfim. Vou disponibilizar o e-mail e o PDF pra vocês, tá, turma? E a gravação, né? Porque a gente tá gravando. É, mas a gente não tá disponibilizando, não, tá, Carol? É só mesmo pra gente, tá? Tá bom. Mas aí você pode disponibilizar o e-mail, enfim. É, isso. O PDF eu mando também, tá? E se a turma quiser perguntar, tirar dúvidas no material complementar, também pode conversar comigo, tá? Porque, assim, essa aula que eu dou pra vocês, ela é com... Essa aula que eu estou dando agora, falando da suplementação, ela é complementar a nossa aula, né? É... No caso, pra quem fez material presencial comigo e pra quem fez EAD comigo também, essa mesma aula. Então, é importante que vocês vejam esses conceitos. A gente tá revisando algumas coisas. Vocês vão entender tudo tranquilo com essa aula aqui. E esses questionários de triagem e tudo mais, eu posso mandar junto. Esse questionário que eu falei, eu posso mandar junto da aula do PDF, tá? Pra quem ainda não teve a aula comigo, poder ter acesso já com antecedência. Mas vocês vão ter esse conteúdo comigo e eu vou mandar como material complementar pra vocês também, tá bom? Então, fiquem tranquilos. A gente vai conseguir entender tudo aqui na aula de hoje e quando você tiver minha aula completona, também vai ser... Já vai ser mais simples, né? Você já vai estar mais adiantado. Então, bora pra essa relação? Quem tem... Quem vem primeiro? A desbiose ou a doença? Será que o meu paciente tem uma mudança no intestino e aí ele desenvolve a doença? Ou será que ele tem a doença e essa doença gera uma mudança no intestino? Não sabemos. Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Não sabemos? Nunca saberemos. Então, não precisa saber pra você poder tratar a sua paciente. Você não precisa saber para tratar a sua paciente. Porque pode ter acontecido o seguinte. Essa paciente pode ter uma... Vamos pensar aqui numa situação. Ela pode ter, por exemplo, uma doença celíaca, tá? E essa doença celíaca que é genética mexe na composição da microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal alterada piora a expressão da doença celíaca. Ela tem mais crises, mais dores, mais gerréia. E essa doença mais alterada, com mais sintomas, deixa a microbiota mais alterada. E é um ciclo vicioso. Então, não importa pra gente quem veio primeiro. Se primeiro teve alteração no intestino pra depois gerar a doença ou se primeiro teve a doença e depois veio a alteração no intestino. O que importa pra mim, como nutricionista, é interromper esse ciclo. eu preciso parar esse ciclo. Então, não importa de onde começou, eu tenho que parar. Como que eu faço essa interrupção do ciclo? Eu modulo a microbiota intestinal dessas gestantes. Como, Carol, a alimentação e, se necessário, for suplementação. E aí, turma, vocês que estão me ouvindo, vamos lá? Não quero que vocês saiam daqui falando vou suplementar todo mundo porque todo mundo tem um risco de ter doenças já que nasceu cesáreo, já que isso, já que... Não. Tudo errado. Entendeu? A aula errada todo dia, do início ao fim. Assiste de novo. O que acontece? Se você recebe um paciente que você está identificando flatulência, gases, distensão abdominal, má digestão, diarreia, constipação, questões intestinais importantes, doenças intestinais, provavelmente ele tem uma alteração dessa microbiota intestinal. Aí você vai fazer o quê? Suplemento. Errado. Errado. Não é para ficar atacando o probiótico no paciente assim, não. Vamos lá. Vamos entender com uma analogia. Se você tem um terreno, um terreno para você plantar plantinhas. E nesse terreno está cheio de arvodoninha. Está lá. Um monte de arvodoninha. E você tem rosas. Rosas caras, lindas, maravilhosas para plantar nesse terreno. Você vai fazer o quê? Você vai plantar a rosa do lado da arvodoninha, em cima da arvodoninha, nesse terreno todo cheio de arvodoninha, não vai dar certo. A rosa é o probiótico. A arvodoninha é a alimentação do seu paciente. O terreno é o intestino. Então, não adianta plantar a rosa num terreno cheio de arvodoninha. Um terreno pobre sem nutriente. Primeiro, você tem que tirar a arvodoninha, arar o terreno, adubar o terreno, hidratar o terreno. Quando esse terreno estiver adequado, aí sim, você vem com a rosa e planta. E aí, ela vai crescer linda, bonita, bela e formosa. Esse é o seu paciente. Você não pode sair jogando o probiótico no intestino dele se ele não se alimenta de forma adequada. Enquanto ele mantiver péssimos hábitos alimentares, um estilo de vida inadequado, uma vida inflamatória, não adianta. Cocô caro. O paciente vai tomar o probiótico, o probiótico vai fazer ui, e vai sair no intestino dele, vai sair nas fezes. Caro, cocô caro. Ele está jogando dinheiro, literalmente, no vaso sanitário. Tá? Então, não adianta. Carol, mas então eu vou dar zero, zero, zero probióticos para ele? Aí depende do paciente, né? Aqui eu estou falando de uma forma mais generalista. Mas, no geral, a gente primeiro vai focar no básico, na alimentação, no estilo de vida, ok? Depois que isso estiver regulado e o paciente tiver uma alimentação mais próxima do saudável, aí sim a gente vem com a suplementação. É isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Ok, turma. Bora lá, então. Olha quantas coisas podem estar associadas à disbiose, doenças intestinais, intolerâncias, alergias, doenças autoimunes, problemas hepáticos, estiatose hepática, cirrose, doenças cardiovasculares, diabetes, tipo 2, excesso de peso, resistência à insulina, acne e muitas outras coisas que eu não coloquei aqui na aula de hoje. Muitas outras coisas. Tem relação, hoje já se sabe, que uma microbiota intestinal mais alterada favorece a um perfil mais inflamatório no paciente com covid. Então, olha quanta relação nova a gente tem aí para estudar, né? Não dá para falar tudo numa aula só, por isso a gente trouxe aqui essa aula sobre suplementação. Aí vamos ao tratamento dessa disbiose, como eu comentei com vocês, já dei spoiler, né? Primeiro a gente vai falar sobre a nutrição personalizada, depois a gente fala sobre a suplementação personalizada. Então, com a nutrição personalizada, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro você precisa entender se o seu paciente precisa melhorar a alimentação, se ele vai precisar aumentar o consumo de pré-bióticos. O que são pré-bióticos? É a comida da bactéria, tá? Então, fibras em geral. Ou, se ele vai precisar tomar probióticos. Ou talvez os dois, tomar o pré e o pró juntos, seriam sim biótico, né? Pode ser também. E aí a gente vai fazer essas estratégias para melhorar a microbiota intestinal. E temos que entender que cada paciente é único e tem um perfil dietético diferente. Pacientes que têm uma alimentação mais rica em produtos animais, gorduras animais, produtos cárneos, esse paciente vai ter um perfil de bactérias no intestino diferente. Ah, então ele está com desbiose, Carol. não necessariamente. Ele pode ter um perfil com mais produtos cárneos e não apresentar nenhuma sintomatologia. Então, tudo bem. Só que é uma facilidade maior que ele vai ter de apresentar problemas intestinais no futuro. Por exemplo, má digestão, por exemplo, flatulência, por exemplo, colesterol aumentado. Ok? E já o paciente que é vegano, que não come produtos animais nenhum, ele pode ter desbiose? Com toda certeza que sim. Não é porque o paciente tem uma alimentação vegetariana que ele está isento da possibilidade de ter desbiose. Ele pode ter também. Então, também fiquem de olho em pacientes que tenham uma alimentação mais focada em plantas, verduras e legumes, plantas, como a gente chama, porque pode ter também alteração na microbiota intestinal. gente, alguém está com o microfone aberto, se puder fechar e se quiser perguntar, pode perguntar também. E aí, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio para esses pacientes com alimentação. Uma vez que a gente encontra esse equilíbrio com alimentação, a gente vai pensar em suplementar. Primeiro, eu tento atingir o equilíbrio. Desculpa, turma. Então, como que eu atinjo esse equilíbrio dietético? Eu vou ajustar o consumo de fibras, de prebióticos. Eu vou ajustar a ingestão hídrica. Eu vou ajustar a ingestão de probióticos, se necessário for. E eu vou suplementar os probióticos, se necessário for. Vocês sabiam que a gente consegue ajustar a ingestão de probióticos só com alimentação? Tem alguns alimentos que são ricos em probióticos. Então, a gente vai conversar sobre isso também na aula de hoje. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Vamos seguindo. Qualquer coisa pode falar no chat também, tá, gente? Vamos lá. E aí, essa é a estratégia dietética que a gente faz com o nosso paciente. O que a gente faz de suplementação, então, Carol? Bom, para suplementar de uma forma mais assertiva, existe um exame chamado sequenciamento genético, tá? Anota isso aí no seu caderno que essa parte é muito importante. É exatamente essa modernidade chegando nos nossos consultórios. Quando o seu paciente tem um perfil inflamatório intestinal muito importante, eu, Carol, faço dessa forma no meu consultório, com gestante, com adulto, com idoso, com criança, qualquer um, qualquer paciente. se eu ajustei a dieta, o paciente não bebia água, eu aumentei a ingestão hídrica, o paciente conseguiu fazer, o paciente não comia fibras, eu coloquei mais fibra na dieta, ele conseguiu seguir, eu melhorei toda a alimentação dele, ele tá seguindo tudo direitinho. E aí, ele retorna no meu consultório e ele fala, Carol, olha, eu realmente melhorei, mas eu ainda tô com diarreia, eu ainda não tô conseguindo evacuar de uma forma saudável, eu ainda tô com o colesterol muito alto. Nesse momento, eu vou conversar com ele sobre esse teste. Então, vejam, não é todo mundo que chega no meu consultório que eu vou orientar a fazer esse exame, que é um exame caro, eu coloquei aqui pra vocês a média de preço, pra vocês verem. Esse exame, ele é o sequenciamento genético das bactérias intestinais presentes no intestino do seu paciente naquele momento. Então, se o meu paciente chega, eu já fiz toda uma dietoterapia, já fiz toda uma estratégia e não funcionou 100% pra ele, eu vou precisar que esse meu paciente faça esse exame pra que eu tenha um conhecimento de como está o perfil da microbiota intestinal dele, pra que eu faça uma suplementação assertiva, pra que eu suplemente exatamente o que ele precisa. Tá? Já vou te responder, tá, Sarah? Deixa eu só fechar aqui o pensamento desse teste. Bom, e como que o paciente faz esse teste? Ele pode solicitar no laboratório ou, e o laboratório manda por correio pra ele, o kit, ou ele faz essa coleta e ele pega o kit num laboratório específico, indo lá receber. O kit, ele é esse material aqui, ó, é um suabe, né, é um cotonetezinho que fica dentro de um potinho, então vem vedado e esse paciente desenrosca esse cotonetezinho pra poder fazer a coleta do material fecal. O paciente vai fazer o cocôzinho dele normal, do dia a dia, num ambiente estéreo, então vai receber um kit pra coleta de fezes, vai defecar normalmente, vai pegar esse suabe, que é esse cotonete, vai raspar nas fezes só o suficiente pra sujar o suabe, não precisa enfiar muito cocô dentro do potinho, não, até porque isso atrapalha a análise, um grama de fezes já é o suficiente pra fazer a análise da microbiota intestinal, então olha como é um teste muito de ponta, né, muito específico. Aí o paciente sujou o cotonetezinho ali no cocô, colocou o cotonete dentro do tubinho, enroscou o tubinho, tá pronto. Aqui dentro desse tubinho, tem um líquido, vocês conseguem ver aqui nesse pedaço? Esse líquido é um material bacteriostático, isso funciona da seguinte maneira, o seu paciente, ele, quando faz cocô, tem uma microbiota intestinal ali, naquelas fezes. Quando ele coleta e coloca dentro desse líquido, esse líquido impede que essa microbiota continue proliferando e crescendo, porque, né, se ele deixar isso parado no meio ambiente, começa a crescer um monte de bactéria, vem um cheiro ruim, tudo mais. Quando ele coloca dentro do líquido, ele tem uma, ele para o crescimento bacteriano, ele faz uma estática para essas bactérias e aí esse material é enviado pelos correios ou entregue no laboratório para fazer a análise da microbiota intestinal. Então, se o seu paciente morar muito no interior ou só tiver esse tipo de teste no centro da cidade em que ele mora, ele pode pedir via SEDEX, 10 nos correios, é o paciente que tem que arcar com essa despesa de deslocamento, mas, geralmente, o laboratório faz a entrega na casa do paciente, tá? Carol, dá um exemplo aí de laboratório. Não posso falar porque, né, tem questões envolvidas, questões, né, de ética envolvida. Então, jogue no Google laboratório que faça sequenciamento genético microbiota intestinal e você vai achar alguns próximos de onde você atende. Vale a pena você fazer isso para você ter mais de uma opção na hora de você orientar o seu paciente, tá? E o paciente, ele vai escolher o local onde ele achar melhor para fazer o exame. Beleza. E aí, o seu paciente entrega esse kit no laboratório ou envia pelos correios e aguarda o resultado. O que é esse sequenciamento genético? Esse laboratório não é um laboratório comum que a gente faz exame de sangue, é um laboratório específico para sequenciamento genético, por isso o plano de saúde não cobra esse tipo de exame, tem que ser feito no particular. Esse laboratório é um laboratório diferente, é um laboratório que faz um sequenciamento do RNA bacteriano e ele vai comparando. Então, eu vou sequenciar essa bactéria, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem aqui uma bactéria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que bactéria é essa? Deixa eu olhar aqui. E olha o lactobacilo. Ah, então esse paciente tem lactobacilo na microbiota intestinal dele. Legal, lactobacilo. Agora eu vou ver quanto desse lactobacilo tem. Aí eles vão contar, ah, tem bastante. Então, lactobacilo tem uma boa quantidade. É assim que funciona o sequenciamento genético. Então, olha por que é caro esse exame. primeiro, eu tenho que fazer a análise genética do perfil da microbiota intestinal do meu paciente. Gente, fecha o microfone, por favor. Eu tenho que fazer a análise genética da microbiota intestinal do meu paciente e fazer a comparação com um perfil genético específico para poder eu ver... Calma, Flávia, eu vou mostrar para vocês a média de preço. Para poder eu ver como que é esse perfil do meu paciente especificamente. Então, eu vou fazendo essa comparação. Por isso, eu preciso de uma pessoa especializada. Preciso de um equipamento especializado. Eu preciso de uma pessoa que interprete esses dados, que conheça de microbiota intestinal. Então, assim, sai caro. Então, eu estou contextualizando para poder mostrar a vocês por que é esse valor. Isso é importante que você explique ao seu paciente também, porque ele vai falar nossa, eu vou pagar isso tudo. Às vezes, vale a pena. Às vezes, precisa. O que você precisa saber como nutricionista é, será que é o momento de pedir? Será que eu já fiz tudo o que eu poderia fazer para o meu paciente para pedir esse exame? Essa é a reflexão que você tem que ter. Bom, e aí, vem o resultado clínico desse laboratório, dessa análise, vem um laudo, eu vou mostrar para vocês como é que vem esse laudo, e você, como nutricionista, vai mexer na alimentação do seu paciente, sugerindo mudanças alimentares ou suplementação de probióticos específicas para o que o seu paciente precisa, porque você vai ter um raio-x do que está dentro do intestino dele. Beleza? Trouxe para vocês aqui um exemplo de laudo de um paciente meu que tem doença inflamatória intestinal, então, vou mostrar para vocês como é que foi esse laudo. e é importante que você explique para o seu paciente, gente, que não é um exame só que ele vai ter que fazer, são dois, pelo menos. Por quê? Ele chegou no seu consultório, você mexeu na dieta e aí você achou que não resolveu o suficiente, não evoluiu o suficiente e você quer fazer uma suplementação específica. Você pede esse exame, então, no primeiro momento ele faz com sintomas e aí ele traz o laudo para você. Você lê, interpreta, mexe na dieta, suplementa e o seu paciente retorna para você. Aí ele vai falar nossa, melhorei mil por cento. Ótimo. Então, você vai ter que fazer um novo exame para eu fazer um comparativo do antes e o depois e eu ver o que mudou. Então, ele precisa fazer duas vezes esse exame, minimamente, para você compará-lo ele com ele mesmo. Tá? Então, é caro e é caro vezes dois. É importante que vocês saibam isso. Vamos interpretar aqui o laudo dessa empresa aqui. Cada empresa vai ter um laudo diferente. Meu paciente escolheu fazer nessa e aí eu trouxe o laudo para vocês quebradinho em algumas partes para que vocês possam ver como é que funciona o laudo desse perfil genético. Tá? Então, vamos lá. Depois eu vou responder as dúvidas que estão aí nos comentários. Se vocês tiverem outras dúvidas podem ir digitando e aí eu respondo assim que finalizar esse primeiro bloco aqui. Então, esse paciente apresentou uma microbiota em desequilíbrio. Óbvio, né? Nunca que eu vou mandar um paciente super saudável adequado, lindo ir lá fazer o exame caro desse. Ele só vai fazer se a microbiota dele realmente está em desequilíbrio. E aí, vem esse gráfico do meu paciente. Esse bloco azul mais claro que está aqui no fundo é como que deveria ser a microbiota intestinal do meu paciente. Esse pontilhado é o resultado do meu paciente. Então, ele deveria estar nesta região, ele está aqui. Então, ele tem menos bactérias no intestino dele. Ele tem uma concentração pequena dessas bactérias, tem pouco. Tá, Carol, ok, entendi. Isso é desbiose, né? Sim, isso é desbiose. Ele está como desbiose. Só que dessas poucas bactérias que ele tem, ele tem muito desse gênero aqui, prevotela, muito aumentado. Vejam aqui, setinha vermelha para cima, muito aumentado, porque ele, e aí, o laudo clínico, ele faz uma correlação com o que o seu paciente relatou de sinal e sintoma com o que tinha de bactéria. Então, eles falaram, olha, o seu paciente falou que tem muita distensão abdominal. Pode ser porque ele tem uma prevotela muito aumentada. O seu paciente falou que tem muita flatulência. Pode ser porque ele tem prevotela muito aumentada. Então, dá uma olhada nisso aí, nutre. É basicamente isso que o laudo está dizendo para a gente. Veja bem, ele tem pouca bactéria, mas das poucas que ele tem, ele tem muita de uma que aumenta a distensão abdominal e gera flatulência. Exatamente os sintomas que o meu paciente estava sentindo. Vamos lá. E aí, tem essa segunda parte do laudo. São três partes. Essa segunda parte do laudo que mostra para mim três blocos de reflexão e as bactérias que são consideradas mais relevantes no resultado do paciente e aquelas que seriam marcadores de saúde intestinal. Vamos entender cada um desses bloquinhos. Primeiro, vamos olhar esse primeiro bloco aqui para que vocês comecem a entender como funciona a interpretação desse exame. Olha esse primeiro bloco. Enterotipo. Enterotipo 1, predominância de, deixa eu diminuir aqui para enxergar, predominância de bacteroides. Então, o seu paciente tem uma predominância de bacteroides. Lembra? Firmicutes e bacteroidetes tem uma predominância de bacteroides. A predominância relativa do gênero bacteroide em relação ao gênero Prevotella e Ruminopocos tem sido utilizada para distinguir a microbiota intestinal em um enterotipo específico que está relacionada a um consumo maior a longo prazo de gordura animal e dieta rica em proteína. Bingo! Descobri o problema. Vamos lá. Esse meu paciente, ele estava ganhando peso. Ele tem doença inflamatória intestinal. Eu não me lembro se era colite ou se era Crohn, mas era uma doença inflamatória intestinal. Ele estava ganhando muito peso. Eu mexi na alimentação dele porque ele resolveu fazer aquela dieta da proteína da cabeça dele sem ir no meu consultório. Então, ele estava fazendo essa dieta da proteína, comendo muita gordura animal, muita proteína animal, né? e estava lá tentando emagrecer dessa forma. Só que ele descompensou a situação intestinal dele porque ele estava comendo muita gordura animal, que é pró-inflamatória, né? E uma dieta hiperproteica inadequada em micronutrientes. Então, ele estava, alterou muito o perfil intestinal dele. Quando ele começou a ter muita diarreia, gordurosa, se sentindo mal, se sentindo cansado, ele me procurou para tentar melhorar isso. E aí, eu mexi na dieta dele, falei, não, não faz essa dieta para você, não funciona, não é bom, não, não, não. Expliquei tudo e consegui melhorar. Só que ele ainda estava se sentindo mal, então eu pedi esse exame. Aí, nesse exame, veio para mim que essa prevotela estava muito aumentada, gerando uma distensão abdominal e gases, que era o que ele mais reclamou nesse segundo momento depois que eu já ajustei a dieta. E aí, era justamente por isso, porque ele fez esse tipo de dieta por um longo período, um longo prazo, e desregulou o intestino dele. Então, claro como a água, entendi tudo. Agora, com essa informação, munida dessa informação, eu vou olhar outros fatores e pensar o que eu posso suplementar para melhorar o equilíbrio dessas bactérias no intestino. Porque, veja bem, eu não tenho como diminuir a prevotela. como é que eu vou chegar no intestino e vou falar, olha gente, prevotela, você precisa sair daí? Não tem como. Você vai ter que equilibrar. Como? Vai ter alguma bactéria mais baixa, porque a prevotela está mais alta. Se eu tenho algumas mais baixas, eu vou aumentar essas daqui, dar substratos para ela, dar comida para elas, e a prevotela, aos pouquinhos, vai reduzindo. Porque o meu paciente não vai comer tanta gordura animal assim, não vai comer tanta proteína animal assim. E aí, equilíbrio, equilíbrio. Volta a eubiose, equilíbrio intestinal. Essa é a forma de modular o intestino do seu paciente. Vamos entender melhor. Relação entre os filos. Para esse paciente aqui, olha, filo firmico de bacteroidete, o tracinho pretinho é o que ele deveria ter. E ele está com uma relação desbalanceada entre firmicute e bacteroidete. Ele é esse azulzinho aqui. Se a gente somar firmicute mais bacteroidete, ele tem menos do que deveria. O que deu antes, ele tem menos bactérias no intestino do que deveria. Só que a proteobactéria, que é essa bactéria inflamatória, olha como é que ela está. Está muito aumentada. Saiu até do balãozinho verde. Está lá no final do tracinho. Então, o paciente está muito inflamado no intestino. Normal. Ele tem uma doença inflamatória intestinal, e fez essa dieta doida para emagrecer. Não é uma dieta doida, é uma dieta que funciona. Mas, para ele, nesse momento, não era interessante. E aí, tem esse círculo, sempre tem, esse círculo, em qualquer laboratório, que mostra o perfil das bactérias. Esse círculo preto, esse pedacinho preto, mostra o que a gente não sabe, porque tem muita bactéria presente no intestino que a gente não sabe qual é a sua função, para que ela serve. Então, está lá a bactéria não descrita na literatura. O vermelho são aquelas que a gente sabe que tem o perfil inflamatório. E o azul é o perfil anti-inflamatório. Então, o meu paciente, ele deu uma melhorada, 26% de anti-inflamatório, só com alimentação, mas ele ainda tem 25% de inflamação. É como se, das que a gente conhece, das bactérias que nós conhecemos, ele tivesse metade inflamatória e metade não inflamatória. Então, briga na balança, né? O ideal é que ele tenha muito mais pouco inflamatório do que inflamatório. Mas, esse é um processo que a gente vai conseguir suplementando esse paciente. Então, vamos lá. Bactérias que são mais relevantes no resultado. Fecalium bacterium prazuntile está muito aumentada nesse paciente. E aí, aqui no laudo, vem isso tudo escrito, gente. Eu não escrevi nada aqui, não. É o laudo que veio pro meu paciente. Eu só li pra vocês, só trouxe o print pra vocês. Aí, vem escrito assim, em abundância adequada, essa bactéria atua como fator de proteção em relação aos diversos distúrbios gastrointestinais, possuem propriedades anti-inflamatórias devido à capacidade de produzir ácidos graxos de cadeia curta. Ué, Carol, é boa essa bactéria? Se ela está aumentada, não é bom pro meu paciente? Não, não é bom pro seu paciente. Essa bactéria, sim, tem propriedade anti-inflamatória, ela usa os ácidos graxos de cadeia curta pra poder produzir essas propriedades anti-inflamatórias, mas ela está tentando equilibrar esse desequilíbrio total que o seu paciente está passando. Ela está se esforçando, tentando compensar a desbiose que ele tem. Então, não é bom. Uma bactéria boa aumentada pra caramba só me mostra que tem alguma coisa errada. Ok? Então, fiquem com isso em mente. Por quê? Eu vi uma blogueira esses dias aí no Instagram, nem é conhecida, é uma blogueira de moda, que nada a ver com nutrição. Ela teve um bebezinho e ela resolveu comprar, quase que eu falei o nome, não posso falar o nome, mas ela resolveu comprar um suplemento de bactérias pra esse bebê, né? Pra melhorar a cólica. Sendo que o bebê dela não tinha cólica. Ela simplesmente comprou porque todo mundo dá pras crianças, então eu vou dar pro meu filho também. E aí ela tava falando lá no Instagram dela que ela tava dando esse suplemento pra melhorar a cólica pro filho dela e o filho dela começou a ter uma prisão de ventre absurda. e ela não tava entendendo o porquê. Porque ele nunca tinha cólica. E agora ele tá com uma prisão de ventre? Nada a ver, do nada. Ela falou, acho que é esse suplemento. E ela parou. Aí ela foi e falou, olha, o suplemento que tava causando a prisão de ventre. Não foi o suplemento que tava causando a prisão de ventre. A criança era amamentada ao seio exclusivamente, tava com uma bactéria intestinal perfeita, parto vaginal, a termo, acompanhei a vida dela toda, né? Mas acompanhei mesmo. Aí, tudo certinho, tudo bonitinho, bactéria intestinal adequada, e ela foi dar uma bactéria do bem, uma bactéria potencialmente benéfica pra essa criança. E o que que ela fez? Tava tudo aqui, ó. O que que ela fez? Aqui, ó. Aumentou uma. Ah, mas é do bem. Aumentou. Desbiose. Ela gerou desbiose nessa criança com a suplementação inadequada. E aí a criança fez uma constipação. Ela reparou, retirou a suplementação, opa, voltou ao normal. Não é pra você sair tacando lactobacilo no seu paciente porque o lactobacilo faz bem. Entenderam agora? Que é muito mais profundo, é muito mais estudar sobre cada uma dessas bacterezinhas. Não é só sair suplementando. Não é só, ah, e vi no blog da fulaninha que o probiótico faz bem, vou passar na farmácia e vou comprar pra tomar. Não. Qual o probiótico? Qual cepa você precisa? Com qual objetivo? Isso vocês têm que entender. Eu vou ensinar nos próximos slides a como vocês pesquisam isso porque a gente ainda não tem nenhum livro sobre isso. Qual cepa é melhor? Existem alguns materiais aí na internet, tá? Falando qual cepa seria melhor, qual cepa seria mais interessante pra diabetes, pra hipertensão, nananã. Mas, ainda assim, não existe um material científico ainda pronto, desenvolvido pra que vocês tenham base. por isso eu vou ensinar vocês a pesquisarem sobre isso. Beleza? Bora continuar? Daqui a pouco eu respondo as dúvidas de vocês que eu tô vendo que teve mais alguns. Então eu tenho, eu tenho bacteroidetes vulgatos nesse paciente também aumentado. Aí vamos ler ele. Olha aqui. Em proporção mais elevada pode ser um oportunista capaz de invadir células epiteliais e induzir inflamação. Olha aí. Uma bactéria que está aumentada gerando inflamação. Prevotela que é a que está ligada a aumento de gordura, de consumo de gordura animal e de proteína animal. Novamente, eu e você consumimos proteína animal e a prevotela está lá no nosso intestino. Tranquilo. Numa boa. O problema é quando você deixa de consumir frutos, legumes e verduras, carboidratos de uma forma adequada e você prioriza gordura e proteína animal. Aí sim você desequilibra. Você aumenta a prevotela e gera desbiótica. Nesse caso desse meu paciente, essa prevotela muito, muito alta, ela em altas concentrações pode aumentar a hipersensibilidade visceral. O paciente fica com uma sensibilidade maior a nível intestinal. E ela costuma fermentar carboidrato e gerar ácidos graxos de cadeia curta. Por isso, o excesso de flatulência e distensão abdominal dele. A prevotela copre, que é uma das prevotelas que está muito aumentada no meu paciente, está associada a uma dieta rica em fibras, promove melhora do metabolismo da glicose devido à produção de succinato. Porém, associada a uma dieta onívora, carnes e proteínas animais, pode induzir processos inflamatórios e resistência à insulina. Esse meu paciente já estava ali com uma resistência à insulina quando eu pedi o exame laboratorial dele. Então, está vendo como uma desbiose intestinal pode gerar doenças? Será que se eu não regulasse isso daqui, o meu paciente que tem uma tendência a ter diabetes tipo 2, será que ele não entraria num quadro de diabetes tipo 2 se isso se mantivesse por mais algum tempo? Nunca saberemos porque eu resolvi a vida do meu paciente suplementando. E as bactérias consideradas saúde intestinal? Fecalium bacterium prazuntile, que está aumentada, a gente já falou sobre ela. A rosebúria, que é uma das bactérias intestinais que estava zerada no meu paciente, ela produz ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, que garantem motilidade no intestino e diminui a inflamação. Então, o meu paciente tinha muito pouca. Carol, mas eu consigo suplementar a rosebúria pro meu paciente, ainda não temos todas essas bactérias nas farmácias de manipulação pela suplementação. Então, é o seu papel como nutre, aonde você atende, você entrar em contato com as farmácias próximas de manipulação e perguntar quais são os probióticos que aquela farmácia trabalha. Aí ela vai te dar uma lista, né, com esses probióticos e aí você vai usar de acordo com o que o seu paciente precisar. Outra bactéria que está reduzida totalmente no meu paciente é a Eubacterium rectale, que também produz ácidos graxos de cadeia curta e garante motilidade intestinal, barreira intestinal. Então, tudo que é protetor estava reduzido a nível zero nesse meu paciente. E nós temos a Ackermansia municinifila. Essa bactéria é aquela bactéria que deu a polêmica, né, da microbiota do magro. Vocês devem ter escutado falar aí de uma blogueira vendendo suplementos para emagrecer os pacientes, né? Agora, que vocês já têm esse conhecimento da aula de hoje, eu pergunto a vocês, se eu pegar um paciente com excesso de peso, obesidade, e eu suplementar apenas essa bactéria, a Ackermansia, esse meu paciente vai emagrecer? Sim ou não, turma? Pode digitar aí no chat. O que vocês acham? Se eu for suplementar só, eu vou fazer mais nada. Meu paciente vai continuar com a vida dele. Eu vou dar só esse suplemento. Vai resolver? Ele vai emagrecer? Sim ou não? O que vocês acham? Só a Ackermansia não vai resolver a vida do seu paciente, né? Já deu para perceber que é tudo um equilíbrio. Você tem que equilibrar a nível intestinal esse seu paciente. Então, uma andorinha só não faz verão, uma bactéria só não faz equilíbrio intestinal. A Ackermansia sozinha não resolve. Porém, se o seu paciente tem essa Ackermansia reduzida, ele tem pouca dela no intestino, ele tem uma tendência a ter dificuldade para perder peso. Então, quando essa bactéria está reduzida, a gente faz sim a suplementação para que ela volte a um nível de equilíbrio e o seu paciente favoreça o processo de emagrecimento. Veja bem, eu não falei que suplementou e emagreceu. Suplementou, favoreceu o processo de emagrecimento. Ele tem que fazer dieta com restrição calórica, atividade física e mudar o estilo de vida. Senão, só a Ackermansia sozinha não vai resolver. Tá bom, turma? Então, prestem atenção nessas questões. e esse paciente tinha esse perfil todo emplamadinho que a gente já conseguiu entender agora. Esse laudo vem também com esses gráficos bonitos, coloridos, que mostra o quanto de filo o seu paciente tem. Então, ele tinha bastante filo, bastante família, mas poucas espécies. Então, ele tinha uma pobreza microbiana, tinha poucas bactérias, tinha muito de algumas, mas tinham poucas no geral. Aí, eu tenho aqui uma expressão dos bacteroidetes, esse mesmo gráfico mostra para mim o quanto de bacteroidetes, firmicutes, protobactéria tem no meu paciente. Aí, lembra do primeiro slide que eu mostrei a vocês de filo, família, gênero, espécie? Tá tudo aqui, né? Espécies. Esse é que a gente vai prestar atenção. Nas espécies, eu vou olhar os que estão mais reduzidos. Tinha mais informação nesse paciente, eu só cortei para colocar na aula de hoje, né? Mas aí, tem mais espécies reduzidas dele. Então, eu suplemento o que está reduzido e o que já existe na farmácia de manipulação. Então, é para isso que serve esse exame. Esse exame tem essa finalidade, de eu entender qual é a bactéria que está reduzida e aí, eu faço a suplementação específica. Beleza, turma? E, respondendo a dúvida que não quer calar, quanto custa esse exame? Black Friday, né? Promoção, o exame ficou em torno de R$1.400, só que hoje está mais caro, ele já está em torno de R$2.000, porque ele é importado. Então, seriam dois exames de R$2.000 que o paciente precisaria fazer. Um primeiro, para você entender a microbiota intestinal dele, e um segundo, para você ver como é que foi a suplementação, se ela foi assertiva ou não. Não é barato, não é todo paciente que consegue fazer. E aí, você pode me perguntar, Carol, e se eu pego um paciente, e se eu pego um paciente, Carol, que não pode fazer esse exame, que não tem condições financeiras, eu vou fazer o que para esse paciente? Se eu já mexi na dieta e eu já vi que a dieta não está sendo suficiente? Vou ensinar a vocês agora como escolher a suplementação probiótica sem esse exame específico, tá bom? Só que antes eu vou responder ao chat. Alguém está com o microfone aberto, dá uma olhadinha aí para mim, que está fazendo um pouquinho de barulho. Então, vamos lá. No chat, a Sara perguntou, no caso de pacientes acamados em uso de dietas mistas, enteral e artesanal, o uso de suplementação já é a primeira opção nesse caso? Ou no caso também do paciente estar usando a GTT? Olha, Sara, não vai ser a primeira opção. A primeira opção vai ser você melhorar a dieta artesanal do seu paciente. A enteral, a gente não vai mexer. Mas, por exemplo, a gente pode colocar prebióticos, desculpa, prebióticos, fibras, nessa dieta aqui para tentar dar uma melhorada nessa desbiose. Então, dá sim para melhorar a alimentação ainda que o paciente esteja em GTT ou enteral usando artesanal. Enteral fechado a gente não vai mexer, mas a gente pode suplementar fibras. Aí, a Flávia perguntou da média de preço, aí eu mostrei, e a Raquel perguntou se vai ficar salva a aula. A Jamile tinha dito no início que não vai disponibilizar a gravação, mas eu vou disponibilizar o PDF para vocês. Eita, calma aí que eu cliquei errado aqui, só um minuto. Calma aí. Pronto. Então, como escolher a suplementação probiótica? Seu paciente não tem condição financeira de fazer esse exame caro e você já fez tudo da dietoterapia dele e ele ainda está apresentando sinais e sintomas. O que eu faço? Vamos lá. Agora, você vai aprender a especificar a sua pesquisa. Então, gente, nunca a gente vai sair suplementando probiótico numa primeira consulta. Sempre vai ter um retorno. Então, se o seu paciente chegou no seu retorno relatando que melhorou, fez a dieta, melhorou tudo, mas ele ainda está sentindo desconforto, ele ainda está sentindo aquelas questões, você, em casa, vai fazer essa pesquisa para descobrir qual seria a suplementação que você vai precisar fazer para ele de uma forma mais assertiva sem esse exame caro. Então, vamos lá. Você vai entrar em alguma chave de busca dessas, em algum desses bases de dados, PubMed, Cielo, Lilacs, Google Acadêmico, qualquer um. Eu sugiro que seja o PubMed, que é onde tem mais artigos sobre microbiota. Você vai clicar nesse botãozinho escrito avançado, tá? Tudo aqui tem que ser descrito em inglês. Se você não sabe inglês muito bem, abre o Google Tradutor, joga lá em português, pega a tradução para o inglês e joga aqui a palavrinha em inglês, tá? Então, clicou em avançado, vai abrir essa tela. Nessa tela, eu vou dar para vocês o pulo do gato. Inclusive, é muito útil para quem está fazendo TCC, para quem faz mestrado. Esse é uma dica de ouro de busca bibliográfica, que ajuda a gente na nossa prática clínica. Então, vamos lá. Você vai clicar nesse quadrinho e nesse quadrinho você vai selecionar title barra abstract, que significa título barra resumo em inglês. Para que isso, Carol? Para quando você digitar aqui a palavra que você quer pesquisar, o próprio buscador vai buscar para você essa palavra no título ou no resumo dos artigos. Então, vai trazer para você um artigo mais focado no que você quer saber. imagina se você digita microbiota e pesquisa no Google. Vai aparecer um monte de coisa que você não quer saber. Você fica, poxa, mas eu queria saber exatamente a microbiota do intestino. Não queria saber do pulmão. Não queria saber do rato. Não queria saber do leitão. Queria saber do ser humano. Então, aqui, quando você digita a sua chave de busca, por exemplo, gut, que é intestino, microbiome, que é microbioma, ou microbiota, que é microbiota mesmo, você já está voltando a sua pesquisa para que o buscador PubMed ache artigos que tenham essas palavras no título ou no resumo. Então, vão trazer artigos muito específicos para você. Vamos olhar aqui como é que foi a minha busca? Olha só. Vamos supor que você trabalha com crianças e você quer saber quais são os suplementos mais realizados, mais suplementados, mais prescritos para crianças. Aí você vai pesquisar intestino, microbioma, criança. Olha só. 560 resultados. Aí você vai dar uma lida e você vai ver exatamente o que você quer dentro desses artigos. Precisa ter esse trabalho, tá, turma? Porque ainda não tem nenhuma referência atual. Todos esses artigos, olha aqui, 2007, pouquíssimos, aí quando a gente chega aqui em 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Então, são coisas muito novas, muito recentes. Talvez vocês não consigam achar em livros, né? Aí queria saber quanto de lactobacilo casei eu posso suplementar para um bebê que tenha alergia respiratória. Nesses artigos você consegue. É só você digitar intestino, microbiota, criança, alergia respiratória. Aí você vai achar especificamente para alergia respiratória. Tá? Isso serve para criança e para adultos. Então, eu fiz a pesquisa aqui, intestino, microbiota e obesidade. Será que tem algum suplemento para melhorar a questão da obesidade? Com certeza. Então, 4 mil artigos. Aí é só você dar uma olhada e ver qual desses é mais específico para o que você está querendo suplementar. Geralmente, esses artigos trazem qual é o suplemento, qual é a cepa, se é lactobacilo casei, se é lactobacilo gaceri, se é bifidobacterium látis, vem a cepa específica e a dosagem. No final da aula de hoje eu trouxe alguns exemplos de fórmulas prontas para vocês se inspirarem para prescrever para o seu paciente. Tá bom? Aí, se você pesquisar de uma forma geral, fica muito inespecífico. Olha esse tanto de artigo. Quase 13 mil, um pouquinho mais de 13 mil, quando você joga só intestino e microbioma. Então, é muito inespecífico. Se você quer saber alguma coisa da microbiota do intestino, você precisa digitar o que você quer saber. tem que ter um foco na hora da pesquisa para você dar uma lida nos resumos e descobrir se esse probiótico vai valer a pena ou não, se deu efeito colateral ou não, se o paciente tolerou bem ou não, se melhorou a glicemia ou não. Então, vale a pena dar uma pesquisada. Tá bom, turma? Deixa eu ver aqui a dúvida da Maria Cecília. Já vi alguns protocolos que orientam a suplementação de glutamina e posteriormente o probiótico. Seria necessário? Maria Cecília, é um protocolo bem legal. Quando, não sei se você já teve aula comigo ou ainda não, se você ainda não teve, você terá, existe o protocolo 6R que a gente faz com o paciente que a gente tenta antes de fazer a suplementação probiótica específica, que é quando a gente ainda está mexendo na dieta. Então, lembra que eu falei primeiro a gente mexe na dieta? mexer na dieta, suplementar glutamina é uma dessas formas. Tá? Fala comigo. Alguém perguntou alguma coisa para falar comigo? Não sei. Não sei se o microfone está aberto sem querer. Dá uma olhadinha aí, turma. Então, tem como vocês suplementarem glutamina sim e probiótico junto. Tem como suplementar glutamina e probiótico depois. Esse costuma ser um protocolo que a gente faz. Podemos suplementar probiótico no início da gestação? A Cláudia perguntou. Cláudia, pode. Pode sim, não tem nenhum problema. Só que você vai se resguardar de suplementar aqueles que são mais toleráveis. Lactobacilos no geral, tá? Ah, e eu achei aqui um artigo que fala que melhora o controle da glicemia se eu suplementar, sei lá, estáfilo. É uma suplementação um pouquinho diferente do básico. Criança, a gente suplementa lactobacilos sem preocupação. Agora, gestação no início vai para o lactobacilo que é o mais comum, é o mais aceito por todo mundo. Não vai tentar uma suplementação assim mais rebuscada nesse primeiro momento, no iniciozinho da gestação, tá? Eu costumo gostar de suplementar mesmo para tentar controlar comorbidades depois do primeiro trimestre. Na minha prática eu faço assim, antes do primeiro trimestre eu tento de tudo só via dieta, tá bom? Aí a suplementação de glutamina sim, com certeza, mas eu não faço de cepas probióticas ainda não, tá? Gente, tem alguém com o microfone aberto, estão conversando e está dando para ouvir aqui, então olha aí o seu microfone e vê se está certinho para a gente poder seguir com a aula, tá? Beleza. Vamos lá. Agora são os mitos e verdades, vou pedir para que vocês digitem aí no chat. Vocês acham que todo iogurte é fonte de probiótico? Mito ou verdade? O que vocês acham? Sim? Não? Depende? Digita aí nos comentários para a gente conversar sobre essa primeira dúvida que é uma dúvida de muita gente. Thaís acha que é mito, a outra Thaís acha que é mito também. Mais alguém? Maria Cecília acha que é mito? Andressa acha que é mito? Deisa também? Beleza, estão alinhados, estão alinhados. Sim, não é todo iogurte que é fonte de probiótico, é um mito, ok? Vamos lá, alguns são, tá? Alguns são. Vamos ver aqui, lembra do que eu falei lá no início da aula? Aquele lactobacilo casei xerota? Então, olha ele aí, né? Olhando essa fotinho vocês sabem qual é a marca. Então, esse iogurte, ele não é o iogurte, ele é um leite fermentado, fermentado pelos lactobacilos. Esse iogurte é uma forma de suplementação de probiótico. Quando você dá ao seu parceiro esse iogurte, você está dando a ele lactobacilo casei xerota, um leite fermentado. Porém, olha a lista de ingredientes deste alimento. Leite desnatado ou parcialmente desnatado, açúcar, glicose, fermento e aroma. Nem é tão ruim assim, tá gente? Mas olha, tem açúcar e glicose e fermento. Então, se o seu paciente chega no seu consultório falando de flatulência, distensão abdominal, diarreia, não dá para colocar esse leite fermentado na alimentação dele, né? Vai piorar a diarreia por conta do açúcar simples e vai piorar a fermentação por conta do fermento e do açúcar simples que fermenta a nível intestinal. Então, para alguns pacientes não vai ser interessante usar alimentos. Talvez seja mais interessante suplementar mesmo. Para outros, já vai poder usar esse. Então, por exemplo, Carol, posso prescrever esse para um paciente que está com constipação? Pode. Carol, posso prescrever esse para uma gestante? Pode. Posso prescrever esse para uma paciente diabética? Cuidado. Poder. Poder? Pode. Se esse açúcar tiver computado no cálculo total de carboidrato que você vai ofertar a ela e se essa paciente tiver com a glicemia controlada. Ok? Se o seu paciente é uma diabética descompensada, obviamente, você não vai prescrever um alimento rico de açúcar desse jeito diariamente para ela. Beleza, turma? Outro exemplo de produtos que a gente encontra no mercado que tem lactobacillus ou outras cepas bacterianas. Esse daqui que é o famoso Danregulares. Danregulares não é uma cepa bacteriana, é um nome, fantasia para cepa de bifidobacterium animales. Então, olha o bifido aqui. Essas cepas probióticas aqui estão dentro desse iogurte. porém, vamos dar uma olhada na lista de ingredientes desse iogurte. Olha lá, leite parcialmente desnatado ou desnatado, preparado de frutas, framboesa, suco de maçã, água, chá de hibisco, chá de hibisco porque é esse daqui, é esse sabor, fécula de mandioca, suco concentrado de limão, regulador de acidez, aromatizante, estabilizante, açúcar, leite em pó, fibra alimentar, fermento e a enzima lactase. Jesus, tão pequenininho com tanta coisa dentro. Então assim, comparando os dois, o anterior é mais, eu não gosto muito de usar aquela referência como clean label porque ele tem açúcar, ele tem fermento, mas assim, ele tem menos ingredientes do que esse segundo. Então teoricamente o primeiro é menos impactante na saúde do seu paciente. Esse segundo tem bastante açúcar, tem bastante fermento, tem fibra, tem a enzima lactase que dá uma quebrada aí nessa fermentação, mas ainda assim tem um alerta bem grande que contém frutose, glicose e sacarose para o diabético prestar atenção nisso. Então, esse daqui já vai ter uma recomendação mais específica para aquele seu paciente que tem uma constipação, mas não tem nenhuma questão de glicemia, porque realmente ele tem bastante açúcar simples. também fermenta, também pode causar distensão abdominal e flatulência se é o caso das queixas do seu paciente, não vale a pena colocar esse alimento na dieta. Em contrapartida, se o seu paciente está querendo melhorar a saúde intestinal, melhorar o hábito intestinal, diminuir ressecamento intestinal, vale a pena você colocar esse probiótico aqui diariamente na alimentação dele. Beleza? Não é caro, assim, hoje em dia está tudo muito caro, mas dentro da possibilidade do paciente, geralmente ele consegue comprar esses shotzinhos ou o anterior, o leite fermentado, ele consegue usar diariamente. Ninguém me perguntou, mas eu sei que é uma dúvida. Carol, qual é o horário que eu coloco esses probióticos? A gente vai conversar sobre isso quando eu for falar sobre os suplementos, mas em geral não tem um horário específico, tá gente? Eu já vi alguns artigos dizendo que pode ser pela manhã em jejum, eu já vi alguns artigos falando que seria depois do almoço, depois do jantar, a suplementação, não o iogurte, tá? E eu já vi alguns horários falando que antes de dormir seria o melhor. O que que eu faço no meu consultório, aí não é a Carol professora, é a Carol Nutri. A Carol Nutri coloca antes de dormir, porque os meus pacientes têm doenças intestinais, e ao repousar, geralmente eles levantam menos vezes para ir ao banheiro, ao longo do dia eles vão mais vezes. Então eu faço a suplementação probiótica imediatamente antes de dormir, ele toma e deita, e aí não tem interação com nutrientes, chega no intestino, coloniza melhor, e pela manhã, quando o paciente acorda, os meus costumam ir ao banheiro pela manhã fazer cocô, e aí de manhã ele faz cocô e pronto, tá tudo certo. Mas já li artigos dizendo que pode ser pela manhã em jejum, e já li artigos dizendo que pode ser depois do almoço, depois do jantar, porque o pool de nutrientes deixa o estômago ácido e aumenta a absorção de probióticos a nível intestinal. Então, resumindo, vocês decidem. Contanto que o paciente tome, qualquer horário é horário, tá? Aí vocês escolhem na prática clínica o que vocês acharem melhor para o paciente de vocês, beleza? Coloque no horário que ele lembre, isso é o essencial. Bom, vamos ao outro mito e verdade. Kefir e kombucha são fontes naturais de probióticos? Mito ou verdade? Coloca aí para mim nos comentários. Quem não sabe o que é kefir e o que é kombucha ou kombucha, eu vou explicar para vocês já já. Primeiro, responde para mim. Vocês acham que kefir, esse aqui, e kombucha ou kombucha, esse aqui, são fontes naturais de probióticos? Sim ou não? Mito ou verdade? Bota aí para mim nos comentários. o que vocês acham? O que vocês acham, turma? Mito ou verdade? Thaís falou que é verdade. Dani falou que é verdade, Vanessa falou que é verdade, Marcele, Deisa, todo mundo falando que é verdade, não é mito, é isso mesmo. Vamos lá, vamos entender então. Então, antes de eu dizer se é verdade ou se é mentira, vamos primeiro falar sobre o que é kefir, o que é o kombucha, porque tem pessoas que não conhecem, né? Então, vamos lá. O kefir é essa bactéria aqui, é uma colônia, isso aqui que vocês estão vendo é uma colônia bacteriana, são várias bactérias juntos formando esses grãozinhos que lembram um arroz integral bem cozido. Desculpem, lembra um arroz integral bem cozido. O kefir existe de dois tipos, kefir de leite e kefir de água. O kefir de leite, ele vai ser cultivado, você vai pegar uma colher de sopa dessa cepa bacteriana, vai colocar em um litro de leite integral com lactose e essa bactéria vai consumir a gordura do leite e a lactose, gerando um iogurte para você ou um leite fermentado. fica com um sabor parecido com aquele iogurte iogurte, iogurte grego que a gente comia antigamente, tinha muito no mercado. Então, fica com um sabor similar a esse, mas azedinho porque é o produto de fermentação bacteriana, então é um leite fermentado. E aí, quando você vai consumir, você não come essa colônia bacteriana, você filtra e bebe a bebida que a gente chama de kefirato, que é a bebida fermentada pelo kefir, o leite fermentado pelo kefir. O kefir de água, ele vai crescer, então, na água e ele precisa de substrato para crescer. Qual é o substrato? Açúcar. Então, no kefir de água, você coloca açúcar ou um chá ou uma bebida ou um leite, um leite não, o chá, uma bebida ou aquele suco de uva integral. Coloca ele ali dentro com açúcar e aí ele consegue crescer. num primeiro momento, gente, o kefir de leite, ele precisa ser usado com leite integral e com lactose. Mas depois que ele ativou, começou a crescer, está fazendo várias colônias, você pode usar nele o leite desnatado ou o leite sem lactose. Não pode ser desnatado e sem lactose ao mesmo tempo, senão o kefir não tem alimento para ele e aí ele morre. Então, você tem que dar ou desnatado com lactose ou integral sem lactose, que aí ele vai usar um dos substratos, ou a gordura ou o açúcar para poder fazer a digestão. Tarol, paciente diabético pode tomar o leite do kefir? Pode. Só que tem que tomar cuidado porque o kefir, ele vai pegar a lactose que tem no leite e vai quebrar em glicose e galactose. lembram disso? Digestão da lactose. E aí, esse leite, produto final, tem muito açúcar simples. Então, tem que tomar cuidado se não vai aumentar a glicose do seu paciente, tá? Preste atenção nisso. E o que quebra gordura, né? Vai gerar um produto com menos gordura. É ótimo também, pode ser consumido sem problemas. E o kefir de água, gente, eu tive. Eu tive tanto de leite quanto de água, né? O de água, eu matei o meu. Vou explicar a vocês por que eu matei. Eu ganhei o kefir de água, era pra colocar açúcar simples nele, só que eu não uso açúcar. Eu não tenho açúcar na minha casa. Nem o simples, nem o mascavo, nem o demerara. Eu não uso açúcar. Também não uso adoçante, eu uso nada. E aí, eu ganhei o kefir, cheguei em casa, o de leite, eu coloquei no leite, deu super certo. O de água, eu coloquei no potinho e eu olhei pra cara dele e eu falei, mas o que que eu vou botar aqui? Aí, eu pensando, falei, cara, não tem açúcar, tá de noite, cheguei do trabalho agora. Vou botar maçã. Vou fazer um suco de maçã, botar aqui a maçãzinha, vai fermentar, vai dar certo. Aí, botei a maçã. No dia seguinte, tá lá o kefir parado, olhando pra minha cara. O de leite lá, crescendo, fermentando, cheio de bolinha. O de água parado, olhando pra minha cara. Eu falei, é, acho que não, né? Não deu certo. Então, tá bom, vamos fazer o seguinte, vou botar uns pedacinhos de maçã aqui dentro. Cortei umas maçãzinhas, coloquei. Não deu certo. Aí eu falei, tá, tudo bem, vou comprar açúcar. Aí eu fui comprar o açúcar, comprei açúcar mascavo, né? Porque no tristeza, falei, não, não vou comprar açúcar simples, vou comprar o mascavo. Aí coloquei o mascavo lá. Não deu certo. Ele simplesmente morreu, gente. Aí depois, depois sete dias que eu resolvi colocar açúcar simples pra ele, ele já tinha morrido. Não tem como. Aí, perdi o kefir de água. Então, assim, no primeiro momento, o kefir de água precisa receber o açúcar simples, açúcar refinado. Depois que você ativar ele, que ele começar a crescer, que ele começar a proliferar, aí você pode entrar com o mascavo, com o demerara, mas ele precisa de açúcar. Esse é o kefir, leite e água. O kombucha é essa placona grandona, né? De bactérias. Então, é bem maior, bem mais espesso. E essa placona grandona forma um outro tipo de leite. Na verdade, não se usa leite no kombucha, desculpa, forma outro tipo de substrato. Geralmente, o kombucha fermenta leite, fermenta bebida vegetal, você pode colocar. Pode fermentar também suco, pode fermentar chá. Por isso o nome kombucha, kombucha, tá? E esse aqui fermenta mesmo. Você bota essa placa, é uma colher de sopa dessa placa no fundo do pote, e vai colocar a bebida. E você vê bolinhas de ar subindo. Ele realmente fermenta bastante. E esse daqui também precisa do açúcar simples pra fermentar. Beleza? Agora que vocês conhecem kefir e kombucha, vamos ver se eles são fontes naturais de probióticos. Essa é uma grande, uma grande surpresa durante a aula, porque é um mito. Eles não são fontes naturais de probióticos, né? Aí, gente, calma, segura o seu coração. Eu não estou falando que eles não fazem bem à saúde. Eu estou falando que eles não são probióticos. Por quê? Quando você toma o leite kefirato ou a bebida kefirata, você tá bebendo o sobrenadante. A bactéria ficou lá, a cepa continua lá. Você tá bebendo o produto final. Então, não vai chegar quantidade suficiente de bactéria pra colonizar o seu intestino. E que bom, porque você imagina uma placa de kombucha crescendo dentro do seu intestino. Ou o kefir crescendo dentro do seu intestino. Péssimo, né? Então, não é um probiótico. Probióticos são as cepas bacterianas que chegam em bilhões de unidades formadoras de colônia lá no nosso intestino. chega muita quantidade e aí coloniza o intestino. Kefir e kombucha, ainda que você coma a bactéria, porque tem gente que come a bactéria, não é pra fazer isso, tá? A bactéria ela é só pra fermentar. Você não come essas bolinhas aqui ou esse pedacinho aqui. Não é pra comer. É só pra você tomar a bebida fermentada. Mas eu conheço pessoas que comem porque gostam. E aí, quando você comer, mastigar e engolir essa bactéria, nem assim, vai ser um probiótico. Porque você mastigando, você vai quebrar essa colônia. No estômago, com ácido gástrico, várias delas vão ser mortas, inativadas, e vão chegar a nível intestinal poucas unidades potencialmente colonizadoras. Então, a gente não pode dizer que o kefir e o kombucha são probióticos, tá? Porém, eles são excelentes pra saúde intestinal. E no próximo slide, eu vou mostrar a vocês um artigo nacional que saiu esse ano, muito bom, inclusive, recomendo que vocês baixem, porque ele fala sobre o que o kefir e o kombucha contribuem na nossa saúde. Excelente esse material. só vou chamar a atenção pra uma coisinha. Cuidado com a contaminação do kefir e do kombucha. Como são bactérias que são doadas de pessoas pra pessoas, pode ser que ela venha contaminada com coliformes fecais, pode ser que venha contaminada com estafilococcus, com uma bactéria que pro seu paciente que é imunocomprometido, exemplo, gestante, ele vai se sentir mal, ele pode passar mal. Hoje já vem de kefir liofilizado, que passou pela indústria, verificaram a composição dele e aquele que está vendendo, que ele é vendido mesmo, ele tem uma segurança microbiológica. Agora, esse que você recebe do fulano, do ciclano, do ciclano, passou por tanta gente, por tantas mãos que pode ter ali uma colônia bacteriana que seja prejudicial ao seu paciente. Então, eu, Carol, não faço orientação de kefir kombucha pra paciente imunocomprometido. Agora, se um paciente é imunossuficiente, ele pode consumir sem problema nenhum. Olha o artigo que eu falei, nacional, maravilhoso. Ele mostra que o kefir, ele vai gerar muito processo de saúde pro seu paciente controlando a disbiose. Ele gera uma reação que baixa a glicemia, ele é antioxidante, anti-inflamatório, reduz pressão arterial, reduz a produção de metabólicos de gordura, colesterol total e frações e modula a microbiota intestinal. Então, não é porque ele não é probiótico que ele não gera saúde pro seu paciente, muito pelo contrário. Tem bastantes benefícios no consumo do leite kefirado ou da bebida kefirada, né? do iogurte, do leite, do chá, do suco fermentado pelo kefir. Beleza, turma? Agora vamos pra parte final. Sugestões de formulações. Eu coloquei diversas fórmulas aqui pra vocês, depois eu vou mandar o PDF e a gente vai conversar sobre algumas. Essa primeira é uma fórmula comercializada chamada biointestil. Eu uso bastantes pra pacientes com síndrome do intestino irritável, então se você pegar uma gestante que tenha essa síndrome classificada pode ser usado. Orienta-se duas cápsulas dia, eu, Carol, coloco antes de dormir como uma dose de ataque pra quatro semanas. Então durante quatro semanas a paciente toma duas cápsulas todos os dias antes de dormir. Após a quinta semana, um mês de tratamento, ela vai usar dia sim, dia não, dia sim, dia não, até fechar três, não, três vezes quatro, doze, três meses de tratamento. Aí a primeira semana já foi, vão ser mais dois meses de tratamento, tá? Primeiro mês já foi, vão ser mais dois meses de tratamento. Geralmente o biointestil melhora permeabilidade intestinal, reduz a aderência por E.coli, melhora a inflamação intestinal e regula funcionamento do intestino. Se a paciente tem muita prisão de ventre, ele ajuda. Beleza, turma? Mas esse não é um probiótico, ele é um produto que vende pronto em algumas farmácias. Se você quer suplementar probiótico mesmo, vamos começar. Nós temos aqui alguns probióticos para o controle da disbiose intestinal. Então, se você identificou disbiose no seu paciente, você quer tratar, tem aqui algumas cepas que você pode utilizar. Lactobacillus acidófilos, casei, látis, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium látis, na unidade de 4 bilhões, as unidades formadoras de colônia. Geralmente, se recomenda 4 semanas. A maioria dos suplementos de probióticos é um mês de tratamento para você ver algum efeito, né? Não vai suplementar hoje, amanhã melhorou. Demora um tempinho. Em geral, na minha prática, eu vejo em 2 semanas alguma melhora. Aí eu mando sempre a mensagem para o paciente. Vamos supor que eu atendi hoje. Aí eu marco o retorno daqui a 4 semanas. Em 2 semanas, eu mando uma mensagem para ele ou para ela e pergunto se está tudo bem, se ele está aceitando bem a suplementação, o que ele reparou de melhora. Ele me fala e aí, no retorno, eu reavalio a suplementação. Se eu vou manter ou se eu vou retirar. Tá? Então, eu faço essa suplementação. Aqui, eu especifiquei para vocês consumir juntas refeições só para que vocês saibam que pode ser em outros horários, tá? Mas eu sempre boto antes de dormir. A ideia desse suplemento é para corrigir desbiose e também vai controlar um pouquinho a glicose porque alguns desses têm a ação glicolítica, né? De diminuir a carga glicêmica do seu paciente. Então, cuidado com aqueles pacientes que têm uma glicosezinha mais baixa. Talvez essa combinação de probióticos não seja o mais adequado. Beleza, turma? Tem mais opção. Vamos lá. Se o meu paciente precisa estimular proteção intestinal, se ele está fazendo uma evacuação com muito muco, né? Se ele está fazendo esse tipo de diarreia, a gente pode orientar a beta-glucana de levedura padronizada a 70%, você vai escrever exatamente assim e numa dosagem entre 100 e 200 miligramas. Você tem que escolher a dose, tá? 100, 150, 120. E aí o seu paciente vai tomar uma cápsula por dia antes de dormir por quatro semanas também. E aí ele vai melhorar a produção de muco a nível intestinal para fazer uma maior proteção para esse intestino, né? Já que ele está perdendo o muco nas evacuações porque ele está inflamado. Para controlar a glicemia, os melhores são lactobacillus acidófilo, casei e bifidobifidum. Então eu coloco os três juntos numa dosagem de 2 bilhões, tá? Ah, sim. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Olha aqui. Vocês podem colocar... Cadê? Ah, não. Aqui eu coloquei tudo em bilhões. Vocês podem colocar em bilhões, que é por extenso, ou 10 elevado a alguma coisa, em décima potência, tá? A farmácia, ela entende das duas formas. Então você é livre para escrever da forma como você achar melhor. Aí aqui eu só tenho que padronizar na mesma receita. Por exemplo, esse eu botei em bilhões, esse daqui vai ter que ser em bilhões também. Eu não posso botar um em bilhões e o outro em 10 elevado a décima. Tem que ser sempre a mesma unidade de medida. Banana com banana, maçã com maçã, tá? Então lactobacillus, 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões cada. E aí eu faço uma cápsula vegetal para poder não ter interferência na microbiota. Peço para manipular 30 doses e ele faz um protocolo de 6 semanas. 30 doses não dá 6 semanas, dá 4 semanas, que é um mês. Isso está certo, porque você tem que rever o seu paciente em um mês de consulta. Você não pode falar assim, sai tomando, volta aqui quando acabar as 6 semanas. Não tem como. Então você vai passar para um mês, ele volta no seu consultório, você reavalia se vai continuar por mais 2 semanas ou por mais 4 semanas. Se a glicemia já deu uma reduzida, aí você vê o que você prefere, retirar ou manter. Beleza, turma? Tudo vai depender da resposta metabólica do seu paciente. Posso usar para gestante? Pode. Controle glicêmico, outra fórmula. Lactobacillus acidófilos, bífido-bífido, lactobacillus deubrueti, subespécie bulgáricos e streptococcus termófilos. Outra suplementação com o mesmo objetivo, só que essa a gente orienta a usar por mais tempo, 8 semanas. Então, 4 semanas, 30 doses, reavalia e vê se mantém por mais 4 semanas ou não. Ok? Para controle glicêmico e de colesterol ao mesmo tempo. Aí olha quantas cepas, né? Precisa de uma suplementação maior. A Cláudia perguntou se pode usar para gestante com diabetes gestacional. Pode, Cláudia. Não tem nenhuma contraindicação. O que você precisa ver é gestante com diabetes gestacional, pode ter aquelas gestões que têm muitos picos hiperglicêmicos como aquelas que têm muito pico hipoglicêmico. Se a tua paciente está fazendo muito hipo, você tem que regular a alimentação primeiro para depois você entrar com a sua suplementação. Se você já entra com a sua suplementação, ela pode passar mal, né? Ela pode ter mais picos hipoglicêmicos ainda, porque essa suplementação ela é hipoglicemiante. Então, só toma cuidado quanto a isso, tá? Preste bem atenção como é que está o controle glicêmico da sua gestante antes de orientar. E, novamente, lembra do que eu falei? Eu, Carol, prefiro usar do segundo trimestre em diante. Então, se a gestante é diabética e entra na gestação diabética, eu não gosto de usar muito no primeiro trimestre, não. Eu faço do segundo em diante. Mas o livro diz que você pode usar a qualquer momento. Não tem nenhuma contraindicação. Vamos lá? Então, se eu tenho o objetivo de fazer uma casadinha, controlar a glicemia e perfil lipídico, eu posso usar uma prescrição com mais cepas, né? Multi-espécies ao mesmo tempo. Aí eu mando manipular, quatro semanas, reavalie o paciente. Gente, quatro semanas é muito pouco para o colesterol responder. Mas ele vai dar uma melhorada. Então, você vai olhar o exame sem os probióticos e vai pedir um novo pós-suplementação. Aí você vê se baixou, foi eficaz. Controle de colesterol. Lactobacillus. Acidófilos, bifidobactérium látis. Vejam que sempre está repetindo os mesmos probióticos. Por quê? Porque costumam ser os mais estudados. Então, geralmente são esses mesmo. Acidófilos, bifidobactérium látis. Esses que não causam nenhum problema nem para criança, nem para adulto, nem para gestante. Por isso que são geralmente esses em dosagens diferentes com objetivos diferentes. Se eu quero controlar o colesterol de um paciente, eu boto lactobacillus, acidófilos, bifidolactes, uma dosagem de 2,5 bilhões, 30 doses, 4 semanas e reavaliar suplementação antes de dormir. Controle de colesterol especificamente, uma dosagem um pouquinho maior para cada um deles. Ficou bem parecido com aquela anterior. Vou passar para vocês os slides depois, tá, gente? Para objetivar perda de peso. Novamente, lactobacillus sozinho não vai fazer o seu paciente perder peso. Estratégias dietéticas mais suplementação para intensificar esse processo. Então, lactobacillus acidófilos, casei bifidobifidum, 4 semanas. Mas os estudos veem melhora com 12 semanas de suplementação. Então, manda manipular 30 doses e vai acompanhando o seu paciente, repetindo a receita mês a mês. Como que o paciente perde peso tomando essas cepas? Essas cepas corrigem a hipermeabilidade intestinal, hiperpermeabilidade intestinal, o leak gut, corrige a disbiose intestinal e melhora o controle do ganho de peso. Diminui esse ganho, acelera, diminui a inflamação e o seu paciente consegue perder peso de uma forma mais eficaz. Também tem um papel no controle glicêmico porque o acidófilos tem essa função. Então, atenção também com a glicemia do paciente. Bom, para síndrome metabólica redução de peso, eu tenho essa nova suplementação também a ser utilizada por quatro semanas. Então, se o seu paciente é um paciente classificado com obesidade, porém, com síndrome metabólica, risco cardiovascular aumentado, eu tenho mais cepas de lactobacilos e mais cepas de bífido para controlar essas alterações. Beleza? Cláudia perguntou alguma contraindicação para criança nessa suplementação de perda de peso? Sim, Cláudia. Essas suplementações que eu estou falando para vocês são para gestantes e adultos. Crianças têm contraindicação? Sim. As crianças, vocês precisam achar artigos que falem para crianças, porque essas doses que estão aqui são para adultos e gestantes. então se você vai usar para criança tem que ser uma quantidade muito menor do que essas que estão aqui e tem vários estudos que focam mais em lactobacilos para crianças e poucos em bífido. Então vai ser um pouquinho mais complicado você achar suplementação para síndrome metabólica em crianças. Para adolescentes você já pode usar essas daqui. Para adultos você já pode usar essas daqui. Idosos pode usar gestante pode usar criança não. Neonato menos ainda. A Thais perguntou mais ou menos a mesma coisa. Pode ser usado para crianças com síndrome metabólica? Então neste caso não pode porque as doses são muito elevadas para crianças. Beleza, turma? Vamos lá. Lá no protocolo 6R que vocês que já tiveram aula comigo já viram e vocês que vão ter aula comigo terão essa aula específica onde a gente faz um protocolo para restartar o intestino do paciente tentar garantir uma saúde intestinal tem um R tem um protocolo que é suplementar enzimas digestivas e aí eu trouxe para vocês aqui uma formulação que você pode mandar fazer essa eu costumo mandar fazer para paciente com síndrome do intestino irritável funciona bastante na minha prática em duas semanas usando essa suplementação ele já tem bastante melhora nesse metabolismo de digerir alimentos essa sim é uma cápsula 30 minutos antes das grandes refeições você pode passar no almoço e no jantar ou só no almoço eu sempre começo só no almoço aí o paciente tem alguma melhora se ele não melhorou 100% eu continuo mantendo e aumento para almoço e jantar sempre reavaliando o paciente ah sim uma observação importante isso aqui você também encontra na farmácia produto pronto manufaturado então o paciente também pode ir lá e comprar Zimelift Enzifor Digeplus são enzimas digestivas que vendem prontas mas se você quiser mandar manipular e fazer de uma forma mais assertiva para o seu paciente dando umas dosagens adaptadas você também pode fazer a suplementação através da farmácia de manipulação Existe também o protocolo de melhorar a digestão do paciente lá no 6R onde se o seu paciente tem hipocloridria pouca produção de ácido clorídrico a gente pode suplementar esse nutracêutico que se chama beberine a beberine HCL aumenta a produção de ácido clorídrico a gente manda manipular 21 doses por quê? porque 21 cápsulas né? porque esse paciente vai tomar do primeiro aos 7 dias duas vezes ao dia almoço e jantar e do oitavo ao décimo quarto dia uma vez só então são 14 dias de tratamento para você ter certeza se o paciente está tomando a suplementação certinha ou não tem algumas estratégias eu uso bastante isso no meu consultório ao invés de eu pedir para manipular 21 eu peço para manipular 25 que algumas farmácias não aceitam números quebrados só aceita 20, 25, 30 aí eu peço para manipular 25 e eu vou controlar a adesão eu peço para o paciente levar a caixinha com as cápsulas dentro se ele chegar lá e tiver mais do que 4 ele fez esse tratamento inadequado se ele chegar lá e tiver nenhuma jogou tudo fora as que sobraram ele jogou fora ou tomou então ele fez inadequado também o correto é ele voltar com a caixinha com 4 cápsulas e geralmente eles falam nutre sobrou 4 é isso mesmo eu tomei certinho aí você fala não é isso mesmo você tomou certinho mesmo então é uma forma de você controlar se o seu paciente está fazendo adesão ao tratamento tá e se for o caso e ele melhorou melhorou a digestão de proteína animal proteína vegetal também feijão que costumam dar mais gases se ele relata para você que essa digestão melhorou você pode suspender o tratamento e se não melhorar você pode prolongar de 8 a 14 dias deixar por mais um tempinho porque em duas semanas você consegue ver melhora e se não melhorar você repete o ciclo eu quis dizer isso se não melhorar você faz mais duas semanas de tratamento fechando um mês de tratamento beleza turma então tenha atenção aqui a biberine e que é bem legal esse protocolo para melhorar a digestão proteica animal e vegetal alguém tinha perguntado da glutamina olha aqui a suplementação a gente também faz nesse protocolo e é de 3 a 5 gramas você escolhe uma dosagem 3, 4,5 5 e o paciente toma uma cápsula ao dia pela manhã pode ser à noite também melhora a permeabilidade intestinal é um substrato que o intestino gosta muito um aminoácido que o intestino gosta garante saúde intestinal então duas semanas de suplementação no protocolo 6R melhora da imunidade para gestantes esse é específico para gestantes eu peguei de um artigo para gestantes todos esses lactobacilos todos esses bifidum para melhorar a imunidade dela não é para você sair prescrevendo para qualquer gestante gente é para aquela que está imunocomprometida por algum motivo então vale a pena você fazer essa suplementação 4 semanas e reavaliar Carol está no iniciozinho da gestação posso fazer? eu Carol não faria mas lá o artigo diz que pode tá? então você que sabe como são muitas cepas fica uma concentração muito grande de pó para uma cápsula se o seu se a farmácia não conseguir botar tudo em uma cápsula você pode pedir para o seu paciente tomar na forma de sachê aí coloca no sachêzinho a paciente dilui na água ou em um suco e toma antes de dormir de preferência no meu protocolo no meu atendimento mas o livro diz que pode ser de manhã em jejum no horário do almoço qualquer horário que você achar mais interessante para a sua paciente infecções de trato urinário e candidíase de repetição essa daqui é um disparado a mais feita para mulheres e gestantes com toda certeza essa suplementação é muito eficaz porém são oito semanas de tratamento então são quatro semanas reavalia mais quatro semanas e interrompe podemos colocar em cápsula vegetal se não couber na cápsula vegetal pode colocar no sachê que tem farmácias que trabalham com cápsulas menores manipular em 60 doses e ingerir antes de dormir você vai copiar exatamente isso daqui e vai mandar manipular ela vai tomar por oito semanas lembrando que eu Carol nunca boto 60 doses de uma vez assim não eu boto 30 doses peço para a paciente retornar no meu consultório e se ela aceitou bem a suplementação eu repito imagina você bota 60 doses e a paciente teve distensão abdominal e diarreia e aí aí você tem que interromper ela vai fazer o que com aquelas doses que sobraram vai jogar no nicho dinheiro perdido né gente vamos ter atenção no bolso do paciente então bota 30 reavalia orienta mais 30 se necessário for beleza doenças autoimunes no geral tem uma suplementação para você dar uma melhorada um controle maior aí aqui a gente estaria falando por exemplo de lupus artrite alguma inflamação sistêmica 12 semanas também de tratamento sempre reavaliando de 4 em 4 semanas aqui é uma dosagem muito grande porque eu tenho 6 bilhões de enterococos 5 bilhões de bífido então eu coloco já no sachê porque a maioria das farmácias não vai conseguir colocar isso daqui dentro de uma cápsula e para constipação eu posso prescrever o mix de fibras que não precisa ser uma cápsula não tá gente seu paciente pode comprar isso aqui na loja de produto natural e colocar na alimentação dele eu gosto de trabalhar com comida então eu oriento comida se o paciente não gosta mesmo ou tem dificuldade por algum outro motivo aí sim eu entro na suplementação via cápsula tá bom a constipação essas fibras piscílio inulina e fós fermentam então se o seu paciente tem constipação mais gases não vale a pena mas se a constipação sem gases vale a pena você mandar fazer também controla a permeabilidade intestinal e auxilia na redução de peso por ser fibra se o seu paciente tem uma diarreia pode-se usar inulina aí geralmente eu boto na manipulação sim manipula-se 30 doses um sachê por diante nas grandes refeições almoço e jantar aí ele vai tomar por 4 semanas e vai reavaliar esse paciente com diarreia ele volta no meu consultório em 2 semanas eu não deixo ele ficar um mês longe de mim então eu boto 30 doses ele volta no meu consultório em 2 semanas e eu reavalio se eu preciso repetir essa dose ou não diarreia aguda pode usar para criança Carol não nessas dosagens está muito elevado para criança então você tem que achar um artigo que diga se você pode usar esses lactobacilos para diarreia da criança tá para diarreia do adulto aquela diarreia após antibiótico terapia sabe que o paciente está tomando antibiótico e acaba fazendo diarreia aí a gente orienta lactobacilo para caseia e lactobacilo raminosos aí 60 doses porque o tratamento é para 4 semanas 2 cápsulas ao dia lembrando que se o meu paciente tem diarreia ele volta para o meu consultório em 2 semanas eu faço dessa forma e o queridinho Saccharomyces boulardis né essa é a suplementação de levedura Saccharomyces não é uma bactéria é uma levedura que controla bastante diarreia aguda então Saccharomyces boulardis é uma excelente opção de preferência em sachê tá gente dá uma olhadinha no microfone tem o microfone aberto Saccharomyces boulardis de preferência em sachê aí você pede para o seu paciente fazer essa manipulação e ingerir diluído em água ou em suco tá lembrando diarreia aguda eu vou avaliar de 2 em 2 semanas síndrome pós-covid já ouviram falar disso? é uma diarreia associada a antibiótico ou terapia pode ser na síndrome pós-covid ou em antibióticos num todo o paciente está com dor de garganta tomou antibiótico e está fazendo diarreia você pode usar lactobacilos acidófilos e casei suplementar e aí 30 doses uma cápsula ao dia por 4 semanas também bem tranquilo outra suplementação somente lactobacilos raminosos 30 doses uma cápsula ao dia por 4 semanas sempre reavaliando de 15 em 15 e também temos o lactobacilo reutere reutere já se orienta 60 doses duas cápsulas ao dia ele parece ser bem eficaz no combate a essa diarreia de antibióticos tá então eu gosto de usar ele também no tratamento do meu paciente com diarreia pós-antibiótico terapia e também podemos usar o nosso queridinho saccharomyces boulardes que a gente usa até para a criança para controlar essa diarreia associada a antibióticos beleza gente para fechar qual é o nosso papel nesse novo cenário então primeiro analisar a possibilidade da disbiose durante o atendimento tá atendendo já tá pensando será que isso é disbiose dois indicar exame complementar quando for necessário porque esses exames são caros três ajustar a dieta e os fatores modificáveis estilo de vida tabagismo sedentarismo quatro avaliar se tem necessidade de fazer a modulação intestinal e cinco iniciar essa modulação do intestino com alimentação se necessário for entrar com probiótico prebiótico ou os dois então é esse passo a passo que você nutre precisa ter atenção no seu atendimento ambulatorial para gestante para criança para adolescente para adulto e para idoso beleza muito obrigada pela colaboração de todos pela participação de vocês